Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda parte da sessão. É com muito gosto que eu apresento o segundo orador, o doutor Marco Alves. O doutor Marco é doutorado em bioquímica pela Universidade de Coimbra e é atualmente investigador do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, na Universidade do Porto. Dica grande parte da sua investigação à endocrinologia, ao metabolismo e à reprodução masculina. A sua principal área de trabalho incide na biologia reprodutiva masculina, na modulação metabólica, na obesidade e nas causas fisiopatológicas de fertilidade. Ao longo dos últimos anos ele tem desenvolvido um trabalho de investigação notável e por isso ocupa a primeira posição no ranking dos melhores especialistas no mundo na área da fertilidade. E é com muito gosto que o temos aqui hoje no curso e de certeza que será um contributo muito grande nesta área e no que diz respeito à ressonância magnética e às suas aplicações. Doutor Marco. Obrigado. Antes de mais quero agradecer-vos muito o convite à professora Filomena Botelho, não é? Uma professora catedrática e especialista nestas andanças da bioimagem e também nestas áreas que estamos aqui a discutir. À professora Margarida, que já conheço dos nossos tempos de estudantes de doutoramento e portanto eu a tentar fazer esta ponte que vocês hoje vão ver entre ser um espectroscopista ou não e as aplicações. Eu vou me focar muito nas aplicações e vou tentar decompor um pouco toda aquela vertente química que vocês ouviram falar na palestra anterior do professor Rui Brito, que efetivamente é complexa, como alguém que teve que passar por isso efetivamente é muito complexa. Para ter a título de exemplo, eu estive três anos de meu doutoramento fora do país, cá, a aprender, até começar a trabalhar. Só no último ano comecei efetivamente a trabalhar, mas cá está, também tem os seus frutos. Desde aí já publiquei mais de 180 artigos e a maioria deles, a maioria com ressonância magnética nuclear e com aplicações essencialmente na biomedicina. E há um bocadinho sobre isso que eu venho falar. Não vou apresentar o meu currículo, que já foi aqui simpaticamente apresentado pela Margarida, mas efetivamente eu tenho uma grande produção científica, já tive, tenho duas patentes e sou membro editorial de várias revistas científicas. Então o que é que eu pretendo aqui falar um pouco com vocês? É um curso avançado, mas é um curso avançado que efetivamente vocês têm tido se calhar muita informação e eu vou agora tentar numa linguagem prática, como dizia o professor Rui, que é muito importante, transpor toda essa parte química que ouviram e toda aquela vertente muito específica de como montar experiências no fundo e saber de ressonância magnética para aplicações práticas e como é que isso nos pode modificar a vida também e em termos de prática clínica, por que não? Vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco dos conceitos básicos das ómicas. É essencialmente no que eu trabalho e vocês vão ver que é a grande aplicação. Vocês perceberam da palestra anterior toda a potencialidade importante e relevante da área química. Eu vou-vos mostrar aquelas que serão as maiores aplicações, digo eu neste momento, que será a aplicação na biomedicina com então esta chamada evolução do conceito das ómicas. Muito brevemente de compor, como é óbvio vocês já tiveram uma aula extensa sobre ressonância magnética nuclear, eu vou só de compor muito brevemente para vocês perceberem o que é estes espectros e depois quando eu vos mostrar o o que é que só tem deles vocês conseguirem refrescar um pouco a informação anterior, mas muito levemente, como é óbvio, eu não vou entrar em detalhes. Vou-vos dar alguns exemplos práticos e exemplos. Eu já trabalhei desde girinos, metabolismo de girinos, até biópsias, com protão, com carbono, com deutérico, também já ouviram falar. Também já trabalhei com HR+, portanto com magic angle spinning e com técnicas mais avançadas, mas eu hoje vou-vos trazer um exemplo simples que é com ratos, para vocês perceberem como algumas características, outputs importantes biomédicos podem ser associados a perfis metabólicos e assim nós percebermos o que é que está a acontecer com pacientes ou com doenças que afetam gravemente a saúde humana. E claro, qual é o papel destas ómicas na medicina básica e clínica e espero-vos convencer que cada vez mais tem uma importância maior. Não vos vou também maçar demasiado com isto, deixem-me só pôr um apontador, um ponteiro, desculpem. Não vos vou maçar demasiado com isto, mas como é óbvio, vocês sabem que através da alimentação nós obtemos aquilo que são os nossos nutrientes e os nossos fontes de energia, aminoácidos, açúcares, que depois serão absorvidos e sofrem todo um processo de metabolismo que chega até ao metabolismo celular e à própria assimilação e comportamento das suas células. Isto é importante para quase todas as doenças, quase todas, quase todo o nosso dia a dia, a maneira como fazemos exercício, a maneira como reagimos a tratamentos, a maneira como os medicamentos também nos afetam e também, por exemplo, em algumas doenças, como é o caso do câncer, como sabem, o metabolismo celular das células de câncer é muito específico, muito importante e também nas doenças metabólicas, hoje muito disseminadas, a diabetes, a obesidade. Mas essencialmente há duas grandes vias bioquímicas que nós temos que tomarem em consideração, que é o catabolismo que é quebrar moléculas complexas naquelas mais simples, e é assim que eu costumo simplificar as coisas, ou o anabolismo, que é pegar as mais simples e então fazer moléculas mais complexas. E isto ao longo do momento em que vocês adquirem os vossos nutrientes até aquilo que acontece dentro da célula, como podem calcular, há muitas reações de catabolismo, muitas de anabolismo e às vezes envolvendo até moléculas muito, as mesmas moléculas ou moléculas que vêm, que provêm desse elemento. E portanto isto só acontece porque existem vias metabólicas que são reações específicas que ocorrem em determinados passos e que de facto vão permitir que isto aconteça em sítios específicos, que é importante conhecer, porque desregulação nelas vai causar problemas na saúde. Todo este processo é regulado normalmente por hormonas que têm então este efeito de controlar as vias catabólicas ou anabólicas. Portanto, no fim, o metabolismo celular vai determinar como é que vocês se sentem e também quanto é que vão viver. E isto de quanto é que vão viver é muito importante. Portanto, o metabolismo está associado, por exemplo, ao envelhecimento também e também, como eu já vos disse, há resposta a fármacos em vários tipos de doenças, incluindo, por exemplo, o câncer. Em termos de vias metabólicas mais importantes e que são possíveis de estudar no RMN, como veremos lá para a frente, nós temos as catabólicas, a glicólise, que no fundo é de compor a molécula de glucose em piruvato, a beta-oxidação, que vai no fundo degradar moléculas de ácidos glúrdos em acetil-CoA, o ciclo de Krebs, muito importante a partir da acetil-CoA para obter várias reações intermediárias redutores que serão depois utilizados por quem? Pela cadeia testadora de elétrons. Estes são, no fundo, aqueles que são os passos, as vias metabólicas mais importantes e que são possíveis de estudar por RMN, de ressonância magnética nucleate, a partir das características químicas que o RMN permite e, portanto, são possíveis de estudar. Depois temos as anabólicas, que no fundo, a síntese proteica, que pega em aminoácidos simples e vai fazer com estruturas complexas, o professor Rui falou sobre isso, a síntese lípidos, também elas que vão ocorrer e que vão permitir que se formam lípidos mais complexos, a síntese nucleótidos e também a glicoginólise, portanto, em que nós vamos ter também armazenamento de energia. Todas estas vias que, no fundo, resumem tudo aquilo que nós estávamos a falar do catabolismo e do anabolismo e de chegarmos ao metabolismo celular e da maneira como nos sentimos, é possível e é passível de estudar por RMN e daí tirar biomarcadores que estejam a responder, que estejam em estados fisiológicos e que respondam a estados patológicos. Em termos gerais, como é que vai funcionar o nosso corpo? Nós sabemos que a ativação, a bioatividade depende da ativação, que normalmente nós associamos ao RNA e aquilo que nós designamos de genómica. Depois temos a transcrição que ocorre no RNA e temos a transcriptómica, mas só depois vai acontecer a modificação. Essa modificação ocorre a nível das proteínas, que é, então, a proteómica e o nível de reações, como nós vimos que são catalisadas por enzimas e fluxos e etc., nós vamos medir nos metabolites, aquilo que é a metabolómica. Portanto, obviamente eu sou um bocadinho suspeito nestas coisas, mas enquanto que a genómica vos dá uma informação sobre a ativação, só a metabolómica vos diz o que é que está efetivamente a acontecer. Hoje em dia, como sabem, ver um bocadinho a investigação e a aplicação clínica como um sistema biológico é muito importante e que, no fundo, segue este fluxo que aqui temos. Nós fazemos a questão biológica, procuramos um desenho experimental, adquirimos os dados. Há pouco uma pergunta muito pertinente da professora Margarida era como é que se faz a integração e processamento dos dados. Em RMN é muito complexo, nós vamos falar na metabolómica principalmente, na estrutura às vezes já está lá ou não está o pico, houve ou não houve ligação. Na metabolómica estamos a falar de metabolitos, estamos a falar de centenas, como já vamos falar. Depois a tal história da calculação e da causabilidade, nós temos também que ter ferramentas estatísticas para o fazer. A identificação de componentes e começar a perceber se há ou não há a possibilidade de ser um marcador. A validação biológica, modelamento e simulação e são depois, muitas vezes, haver ali uma bioengenharia que nos permita então chegar a processos de diagnóstico ou de resposta validados. Portanto, esta integração de sistemas biology, como estão a ver, passa por muitas áreas. Quando temos uma grande quantidade de data e de metabolitos, falamos de metabolismo, então o RMN será certamente uma técnica a considerar. Numa visão integrada de ómicas, eu diria que nos últimos, há algum tempo se fala da genómica, há muito tempo, então desde o volume da descoberta, da descodificação desculpem do genoma humano, fala-se muito da genómica. A transcriptómica veio logo atrás, a proteómica surgiu muito forte, a metabolómica foi um bocadinho mais lenta, diria eu, pelo menos apareceu em Portugal, eu comecei a doutoramento em 2005 e na altura não se falava muito, não tinha noção de, não falavam muito e portanto para mim foi inovador também nessa área, foi por isso que também me interessei um pouco. Interessei-me um pouco também a tal dificuldade, depois o desespero dos anos a passarem e não acontecer nada, não me parecia que estava a acontecer nada, mas a fase de aprendizagem é muito importante. E também agora já se fala então de fenómicos, que são de facto a caracterização fisiológica e bioquímica morfológica também e a distribuição dos elementos e é uma visão integrada que nos permite muitas vezes chegar a grandes conclusões. Portanto, eu hoje vou-vos falar essencialmente da metabolómica, porque aquela com a RNN obviamente é uma arma, como vamos ver à frente, essencial, mas às vezes é preciso complementar com outras. Então o que é que acontece isto da ómica? Quando nós temos, este é um slide que eu gosto muito de deixar em jeito de provocação, o genoma diz-nos o que é que pode acontecer, o transcriptoma diz-nos o que é que parece que está a acontecer, o proteoma vai-nos dizer o que é que o faz acontecer, mas só quando nós fazemos a metaboloma, a metabolómica dizemos o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. Portanto, efetivamente, eu continuo a achar que a metabolómica é uma, definir um metaboloma de tecidos, células, biópsias, é essencial e é muito importante para a investigação clínica e básica, obviamente, mas essencialmente clínica, porque é o que nos diz efetivamente o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. Muito recentemente, o Mário, que eu também tenho agora começado a trabalhar um pouco, é o epigenoma. Como é que o que aconteceu pode ser mudado, ou o que acontece pode ser mudado? E isto também é interessante, ou seja, é uma área completamente nova que permite mudar esta informação do genoma, que por sua vez vai condicionar o transcriptoma propriamente da buoma. Portanto, nós temos aqui o epigenoma a surgir como uma grande, também uma grande área de trabalho nova e inovadora. No fundo, o que é que a metabolómica vos diz? Se ele diz o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer, é afetada por fatores epigenéticos e genéticos, como já vimos, importante, pela idade, eu comecei até a falar um pouco sobre isso, pelo ambiente, portanto, é muito importante também perceber isto, o ambiente, falo-se muito de alterações climáticas, mas se calhar também perceber qual é o impacto disso na própria fisiologia e na evolução da espécie. Nas doenças, cá está, cancro, doenças metabólicas são as mais óbvias, mas praticamente todas as doenças vão ter este efeito, vão ter efeitos, alguns provavelmente no fenótipo metabólico do indivíduo. As drogas, portanto, os medicamentos também, a nutrição, muito importante, e o estilo de vida. Também o estilo de vida aqui um bocadinho para relembrar que efetivamente o estilo de vida pode ser muito importante para a evolução da espécie, para a alteração, para as alterações que os indivíduos vão sofrendo ao longo do tempo. No nosso laboratório, especificamente, o que é que nós fazemos, e se calhar por isso é que me convidaram para estar aqui a falar sobre as aplicações. Nós pegamos em amostras, normalmente, já vamos ver que tipos são amostras, podem ser vários tipos de urina, podem ser sangue, desculpem pasmas, podem ser fidos, podem ser biópsias, podem ser o que quiserem. Fazemos target ou untarget metabolomics, normalmente untarget, ou seja, nós procuramos todos os metabolitos que estão ali, vamos ver como é que o RNA nos permite. Anotamos e conseguimos tentar tirar moléculas candidatas, onde metabolitos candidatos para determinados problemas, ou para determinados, digamos, desenhos experimentais que sejam apresentados. Fazemos estudos complementares de proteínas e dispersão de géneros e atividades de enzimas também, se for preciso. E no fim, eu vou-vos até mostrar isso no exemplo final, nós fazemos uma análise de vias metabólicas e vemos quais são as vias que estão afetadas devido a determinadas características ou determinado desenho experimental. Portanto, isto normalmente é o caminho. Fazemos atividades, screening de atividades in vitro que permitem consolidar isto e também estudos em vivo, muitas vezes, para também aí procurar validar aquelas vias metabólicas que sabemos que estão alteradas em determinadas doenças. Portanto, este é normalmente o caminho que se faz, não só no nosso laboratório, mas quem trabalha bastante em ómicas. Na pirâmide da vida, onde é que ficam as ómicas. Portanto, já vimos a genómica, que diz o que é que pode acontecer, não é? Que está com 25 mil genes codificantes. A proteómica, essencialmente baseada em enzimas também, que tem 2.500 enzimas e vos disse como é que isso é mediado. Mas se quiserem saber o que é que está a acontecer e como é que neste momento está o sistema, nós precisamos identificar até 1.400 metabólicos. Portanto, é um trabalho que vai se basear muito em tratamentos estatísticos, vai ser, portanto, aí também um bocadinho o trabalho aqui. Como é que isto se relaciona a esta metabólica e estes dados ómicas, da proteómica, da scriptómica também, da epigenómica, muitas vezes, e da genómica, com aquilo que são dados não ómicas, nomeadamente em dados clinicopatológicos, dados demográficos, dados epidemiológicos. Portanto, eu estou-vos aqui a mostrar a visão da aplicabilidade, que é pegar em dados, por exemplo, clínicos muito relevantes e que muitas vezes são endpoints, e é preciso perceber como é que se chega a esses endpoints, ou seja, há uma progressão de uma obesidade para um determinado da doença cardiovascular, como é que isto acontece. Há dados plinicopatológicos, mas se nós tivermos um estudo de acompanhamento com a metabólica, por exemplo, conseguimos fazer coagulações e tentar perceber quais são as vias que ao longo do tempo vão estando alteradas e respondendo àquilo que é uma obesidade. Por exemplo, o que é que isto nos vai permitir fazer? Vai-nos permitir, antes de mais, fazer coagulações entre os dois tipos de data, os dois tipos de resultados. Interações e também identificar subtipos. Portanto, aquilo que nós chamamos de estratificação dos pacientes é uma situação que é muito possível de fazer com a metabólica e já há estudos que o fazem e vamos ver um exemplo de uma doença. Tem um problema que é a standardização. É muito complicado. Portanto, porquê? Porque os dados clínicos, muitas vezes, como é que eu vou dizer isto, os clínicos não têm a sensibilidade de tirar todos os dados que são relevantes e depois não podemos andar para trás. Posso-vos dizer, por exemplo, uma coisa simples que é que estamos a fazer um estudo de obesidade. Parece-vos que o BMI é muito lógico que tirem. Sim, mas o BMI, medido no dia da consulta, o BMI que é narrado e o paciente pode levar a resultados diferentes. Porquê? Porque o paciente vai ter tendência a achar que está muito mais magro do que o que está ou muito mais gordo do que o que está ou vai dizer o BMI de há 15 dias e não vai dizer o BMI do dia. Do dia da colheita da amostra que vai depois ser analisada. Portanto, há aqui muitos problemas na standardização. Portanto, uma coisa tão simples como isto ou, por exemplo, vão fazer uma análise. Vão recolher o plasma. Todos os pacientes estão em jejum. Sim, mas há um que esqueceu de dizer que bebeu um iogurte. Este iogurte vai ter um impacto no perfil metabólico que este indivíduo vai sofrer. Ou também o que é mais comum e acontece muitas vezes quando trabalho com pacientes é que os colegas médicos dizem, os médicos dizem ah, não, não tenho nenhuma medicação. De repente nós vemos que há ali um pico qualquer estranho e vamos à procura e percebemos o que é que é e o senhor tomou qualquer coisa e esqueceu-se de dizer. Portanto, há uma falta, há um problema com a standardização. Há uma grande heterogeneidade e uma grande complexidade. Reparem, uma base de dados metabolitos que pode ter muitos metabolitos e depois vocês vão comparar e integrar estatisticamente com uma base de dados, dados clínicos que pode chegar a ter 40 colunas, pronto, fica obviamente uma situação muito complexa. E a seguir vamos ter uma apresentação que estou muito curioso de ver, porque de facto a correlação entre a data digital e médica com estas ómicas é muito complicada. Vamos ver se a inteligência artificial que tanto se perdoa como o futuro vai-nos trazer respostas para estes problemas. Em termos de medicina personalizada, nós sabemos que a ómica e a contribuição do RNN particularmente pode ser muito grande, porque a metabolômica junto com as outras ómicas vai permitir então fazer, identificar interações específicas do paciente que por sua vez pode levar a inovações clínicas, de tratamento clínicas muito específicas. Como é que se faz um bom estudo de ómica em tratamento clínico? Cá está, recrutamento dos pacientes. Este passo é essencial, provavelmente não é o mais moroso, mas é dos mais morosos de afinar, que é um problema muitas vezes que acontece é começar o trabalho pelo fim, ou seja, primeiro tem as amostras, depois lembram-se quem é fazer metabolômica e quando nós olhamos para a base de dados é que não serve, ou não dá, porque faltam dados que são importantes para a interpretação dos resultados. Portanto, o recrutamento do paciente tem que ser já com vista a estes tipos de estudos porque há características muito importantes. Como eu já vos falei de uma, por exemplo, o simples facto de se comer qualquer coisa, umas horas, vai alterar, obviamente, no plasma para alterações e, portanto, não pode-se só dizer, ah, porque eu tenho os plasmas dos pacientes e podemos fazer. Calma, é preciso perceber como é que eles foram recolhidos, em que altura, portanto, todas estas nuances podem ser importantes. Cá está, o que é que nós podemos analisar? Sangues, plasmas, urinas, salivas, aqui está exatamente uma área que me é querida, que são os espumatozoides e o fluido seminal. O fluido seminal, que é um fluido corporal que é desprezado praticamente, mas que no fundo, até mesmo para câncer de próstata, tem ali secreções da próstata, que pode dar indicações muito importantes sobre o que é que está a acontecer. Portanto, é um fluido que, infelizmente, para a investigação científica não tem sido muito apostado em termos de saúde propriamente dita, mas é um fluido também relevante. Depois de fazer biobanking, obviamente tem que haver um armazenamento muito correto e muito quadro dessas amostras, como é que se faz, de que maneira. A aquisição, às vezes, como viram na palestra anterior, pode haver dificuldades, aparelhos não são muito disponíveis, muitas vezes é complicado ter acesso, depois já precisa ter muita especialização para conseguir fazer espectros, e já vamos ver um exemplo daqui a nada, e portanto não é fácil. E por fim, então, isto sim, que é a integração dos dados, já é mais um trabalho estatístico e que normalmente, por exemplo, num laboratório, posso ensinar às pessoas que queiram ir, porque esta parte é simples, esta aqui é um bocado complicada, esta aqui, por exemplo, pessoas como a professora Margarida, que já tem feito alguns estudos, já consegue fazê-lo bem recrutamente de pacientes. Mas não é muito fácil e é preciso afinar isto. O que é que nós podemos medir? Em tecidos, células e também em soro, por exemplo, isto é um exemplo muito básico, só para vocês terem uma noção, vocês têm metabolitos, no caso da glucose, metabólicos, metabolismo. Metabolitos, a glucose entra nas células e depois chega a sua via, a glicólise para piruvato, o piruvato vai para a mitocôndria, origina a cetilcoácido, o que entra no ciclo de Krebs, toda esta conversa, e que depois origina ou não o lactato, e o lactato pode ser exportado e etc. Se nós soubermos, ou se nós tivermos acesso ao que está aqui, por exemplo, culturas de células, nós podemos determinar o contíuso dos metabolitos no meio de cultura e podemos ver o que é que está a acontecer ao longo do tempo. Podemos ver a glucose às duas horas, às seis horas, já lá desaparecer, e o que é que vai sendo produzido? Lactato, piruvato ou outros metabolitos. E podemos medir, quase todos os que estão aqui, nós podemos medê-los. E, portanto, podemos ter uma noção como é que em cultura determinada célula está a responder. Isto é importante também para, por exemplo, estudos com fármacos, ver como é que as células respondem determinada fármaca. É também importante para o metabolismo sistémico, ou seja, o metabolismo sistémico, por exemplo, estou-me a lembrar um estudo que fizemos de cirurgia bariátrica, muito interessante, ver, por exemplo, como é que está a absorção, a acontecer dos aminoácidos e também a absorção da glucose e também o desaparecimento com lipidómica dos vários tipos, das várias classes de lípidos, quando fazem uma cirurgia bariátrica. O que é que acontece metabolicamente ao corpo da pessoa? Como é que ela se adapta? Portanto, isso pode ser feito. E aqui está um exemplo, um estudo cinético, de um espécie de arremiano, que vocês já viam mais ou menos como é que se adquire, nós já vamos ver lá. Isto aqui é um coração, quando eu fiz doutoramento em cardiologia, devo-vos dizer, isto é um coração ao longo do tempo para produzir lactato, separem, entre os 0 minutos e as 6 horas, aqui o pico do lactato vai aumentando, nem sempre, portanto, o que nós vamos calcular são as áreas, o que quer dizer que o pico não tem necessariamente que aumentar, pode-se ficar um bocadinho mais largo, portanto as áreas no fundo é o que conta, mas aqui como está, diria eu, bem adquirido, vê-se bem o aumento do pico ao longo do tempo com a produção do lactato. Portanto, isto é um tipo de estudo que se pode fazer, aqui está para o lactato, podemos fazer para outros metabolitos. Aqui tem um estudo muito importante, um trabalho, desculpem, na Metabolismo, que resumiu, digregamos mais de uma década de investigação em ómicas e que vos mostra aqui como é que um indivíduo saudável pode chegar até vários tipos de doenças relacionadas com a obesidade. Ou seja, o que aqui este estudo sumariza um pouco é que usando ómicas nós conseguimos tentar procurar biomarcadores de obesidade que levam um indivíduo a passar de saudável para obeso e perceber um obeso saudável ou não se está a progredir para determinar tipos de doenças. Bem, aqui tem alguns exemplos do que já se fez, genómicas, as epigenómicas, nas criptómicas. Cá está, metabolómica, obviamente uma grande contribuição para nós percebermos estes mecanismos de, digamos, de evolução da doença de um indivíduo saudável. Mas estamos aqui a falar da metabolómica, o que é que é isto no fundo, a metabolómica e as definições? Ora bem, a metabolómica é a avaliação quantitativa do perfil metabólico de um sistema para caracterizar o seu fenótipo. Ou seja, essencialmente está relacionado com o metabolismo endógeno e fisiológico. E portanto o que nós dizemos efetivamente é que estamos a avaliar o perfil metabólico do indivíduo. O indivíduo ou do sistema, será o indivíduo, será uma pessoa, será da célula, se for uma célula, portanto há uma avaliação fisiológica, digamos. Um erro comum é as pessoas acharem que tudo é metabolómica, mas na realidade quando nós estamos a falar da avaliação quantitativa de respostas dinâmicas do sistema, ou seja, a fatores ambientais, a compostos, a doenças, nós falamos em metabolómica. Portanto um erro muito comum, eu próprio no dia a dia, é chamar tudo de metabolómica, mas na realidade em termos científicos corretos há uma diferença, uma coisa é metabolómica, outra coisa é metabolómica. Em termos práticos, são interconectáveis e de termos analíticos o processo de análise é o mesmo, ou seja, simplesmente são duas definições em que a metabolómica fala do perfil metabólico do sistema endógeno e do sistema como ele se comporta em condições normais. Na metabolómica nós temos uma resposta dinâmica àquilo que são estilosos. Portanto, se isso fosse um exame vocês tinham que dizer metabolómica, metabolómica, no dia a dia normalmente nós falamos em metabolómica e pronto, mas na realidade são coisas diferentes, eu não podia deixar-vos ensinar isto. Depois, publicações. Eu mostro sempre este gráfico, só foi atualizado até 2019, mas se olharem para aqui não vos resta dúvidas da importância que a metabolómica tem tido nos últimos anos. Portanto, eu em 2005 comecei o meu doutoramento, o primeiro artigo que publiquei foi em 2011, portanto estão a ver como eu estava como estudante doutoramento desesperado, porque eu não via as coisas andar, mas eu diria que estive aqui estes anos dos primórdios, em que nem 500, não, nem 500 artigos, nem 200 artigos haviam sobre metabolómica e andava eu desesperado para montar experiências e por fazer para a Dinamarca e tentar perceber o que é que estava a acontecer. E portanto, claro que a partir daí estão a ver o que é que aconteceu até 2019 e a tendência não será para diminuir, será sempre para aumentar. Portanto, a metabolómica tem ganho muita visibilidade. O que é que pode ser analisado? Já que falámos hoje, sangue, urina, células em cultura, portanto meios de cultura, extratos de tecidos, muito importante, nós podemos trair tecidos e ver biópsias. Podemos fazer de duas maneiras, eu não vou vos explicar todas as maneiras, mas podemos fazer por HR+, uma técnica muito específica, semissólida, por exemplo, em que nós podemos pôr biópsias, eu já publiquei com isso e fiz isso, e podemos analisar o metabolismo, ou então usar a extração dos metabolitos, extrair os metabolitos e depois irmos então ver o que é que lá está. Quais são os metabolitos que são detetados? Normalmente são moléculas orgânicas mais pequenas, péptidos, açúcares, aminoácidos, aminos, lípidos, vocês já viram na palestra anterior, alguns exemplos. E também alguns metabolitos, ah, desculpem, normalmente nós falamos em dois grandes grupos metabolitos, aqueles que são os primários que estão envolvidos no que são o celular, desenvolvimento e a reprodução, e depois há uns secundários que não são essenciais para a sobrevivência celular, mas também têm algumas funções ou podem ter funções importantes ecológicas e farmacológicas. Então as aplicações sumariando até aqui, nós vemos que podemos tirar, portanto, digamos fingerprints, fingerprints são, podemos tirar assinaturas, podemos tirar impressões, podemos tirar conclusões sobre determinados comportamentos. Podemos ver fluxos, lembram-se que eu vos mostrei aquela imagem. Podemos ver obviamente cinética, também vos mostrei um exemplo. Podemos identificar fenótipos, como é óbvio, e ver a interação com genes, por exemplo, com a expressão de determinados genes e até com questões ambientais. Estudar toxinas e drogas, monitorizar as consequências de patologias, vimos o caso da obesidade onde isso é muito comum, e identificar funções de genes. E este aqui também é um bocadinho de uma provocação, porque muita gente gosta muito, quase toda a gente, os alunos, sempre falam muito da genética, eu já dei aula de genética molecular humana, e eu começava sempre a dizer, não se esqueçam que o gene não é função. Porquê? Porque o gene, como é óbvio, como já vimos, faz o trigger, ele controla o trigger, é uma indicação, mas no fundo não é função. A função vocês têm que ir à proteína, à atividade e ao fluxo das reações. Portanto, é importante também a metabolómica ou a metabolómica para isto. Agora sim, falando rapidamente dos métodos, não podia deixar de referir, existem métodos tradicionais e modernos que foram avançando, os tradicionais eram HPLC e uma massa, mas eram muito laborosos, eram muito intensivos, tinham muitos passos de separação e também eram muito lentes, demoravam-se, por exemplo, 72 horas por amostra. Hoje em dia nós temos dois grandes métodos para a metabolómica, o RMN e a massa. Eu vou, na mesma, mostrar-vos os dois, vou-vos comparar os dois e depois vocês vão chegar, espero eu, à conclusão de que existe um que é melhor para umas coisas e se calhar o outro para outras. Permitem identificar múltiplos metabolitos de uma vez, permite identificar estas marcas que vão ficando, metabólicas, a maioria deles são automáticos, o RMN é quantitativo, essencialmente, a aquisição acaba por ser rápida, análise, pronto, eu digo aqui rápida, eu tenho que discordar um pouco, mas é aquilo que se vende, é que é uma análise relativamente rápida e acaba por ser, se tivermos ferramentas, estatísticas e programas, softwares e apoio para tal. Quais são então esses métodos analíticos? De um lado temos um espectrómetro, aqui está, um espectrómetro de 1.000, do outro lado temos então um LCMS e os dois servem para fazer metabolómico. Quais são as vantagens e as desvantagens? Resonância magnética no corpo. Há uma grande vantagem, eu diria, eu vos diria, a maior delas. Não requer pré-tratamento muitas amostras. Na maioria dos casos, por exemplo, plasmas, praticamente, é recolher, centrifugar, quando me decolhar ali qualquer coisa e ler. Portanto, não requer pré-tratamento e não requer, obviamente, manuseamento. Eu aqui referi-se muitos manuseamentos porque muitas vezes quem faz o trabalho de investigação, e temos que ser sinceros e honestos, são alunos. Os alunos não têm, muitas vezes, acessibilidade laboratorial. Sejam alunos do primeiro, segundo ou terceiro ano, doutoramento, e às vezes nem no quarto. Para tratar amostras de uma maneira complexa, às vezes demora muito tempo a ganhar essa experiência. Portanto, colocar um aluno no mestrado a fazer aquisição de amostras e manuseamento exagerado de amostras e preparação de amostras para determinado tipo de técnicas que são caras e que são complexas, pode dar mau resultado. Portanto, o arranhamento tem uma grande vantagem, é que vocês não precisam de manusear muitas amostras e nem fazer grandes pré-tratamentos. Por exemplo, em meios de cultura, é só ler. Tem uma grande objetividade e reproducibilidade. A amostra é não destrutiva, o que é muito importante, portanto vocês põem no estudo, já vamos ver como é que isto se faz e depois podem recolhê-la. Dá-vos informação qualitativa e quantitativa. O custo para a amostra é relativamente baixo, pronto, é relativamente, está aqui a dizer a palavra certa, é relativamente, e os estudos em vivo podem ser feitos. Eu já fiz até congiri-nos inteiros e foi uma experiência bastante engraçada. Desvantagens. Tem uma baixa sensibilidade, reparem, estou aqui a comparar com a massa, ok? Portanto, obviamente tem muita sensibilidade, mas baixa relativamente à massa, assim como uma baixa resolução relativamente à massa. E alguns muito ablitos, se tiverem a condição muito abaixas, podem obviamente ser mascarados e, portanto, nós perdemos alguma informação, o que não acontece, por exemplo, na massa. Na massa é mais sensível, tem maior resolução, tem maior especificidade. São as grandes vantagens. Podem dizer, ah, mas são ótimas. Sim, mas tem muitas vantagens. Pessoas em vivo não podem ser feitas. É necessário preparar a amostra em grande quantidade e isto, já vos disse então, que tem grandes problemas. Há alunos que estragam as amostras todas durante a preparação e, portanto, é um problema. A amostra é destruída e, portanto, se é destruída não se pode ser utilizada para mais nada e tem grandes custos associados, até porque vai ter muita preparação. Há muitos reagentes a serem comprados. Há muito, há mais manuseamento. Então, o que é que a RMA nos permite? Estruturas moleculares, já falaram sobre isto na palestra anterior. A configuração relativa, já falaram. Concentrações relativas e absolutas, vamos ver. As interações intermoleculares, também já falaram sobre isto na palestra anterior. Em termos práticos, o que é que é um espectrómetro? É uma coisa assim deste género, é isto que vocês veem aqui, e que tem uma câmara de vácuo que vai ter hélio, tem um tanque de nitrogênio, mas vamos ao que importa. Tem aqui uma sonda e que faz, efetivamente, uma radiofrequência. Basicamente é isto. Vocês põem aqui a amostra, a amostra vai cair, vai entrar dentro da sonda e aqui vai sofrer, então, uma radiofrequência. Portanto, o que nós temos é a amostra, temos o magneto, temos um detector, uma radiofrequência que vai ser emitida e este detector vai ver os picos de absorção e vai gravá-los. Portanto, desmistificando um bocadinho, agora, para uma linguagem menos técnica, menos espectrospeito e mais, para tentar chegar a vocês de uma maneira simples. É isto. Nós temos uma amostra, é colocada, temos o magneto, onde temos, então, uma radiofrequência que vai ser transmitida, há um detector que vai detectar a absorção e vai convertê-la num espectro. O espectro vai ter este aspecto, que vocês estão a ver aqui, este até está lindinho, que vai ter este aspecto e cada pico, como perceberam da palestra anterior, vai corresponder a determinado tipo de metabolito. Aqui não vos vou amassar com os pontos mais relevantes de espectros, porque espero que tenham percebido, mas vou-vos mostrar aqui um exemplo de porquê que isto é tão importante e porquê que é importante trabalhar com pessoas que saibam. Porque, como é óbvio, pode-vos acontecer uma coisa assim. Trabalhar em espectros. E, então, uma coisa assim, se eu vos disser que isto é a mesma amostra, tirada por três pessoas diferentes, isto é um problema, não é? Ou seja, isto parece um dubleto, isto já parece um dubleto de dubletos, isto parece uma coisa que está ali quebrada. A interpretação deste espectro, aqui, é totalmente diferente da interpretação aqui. Porque aqui eu vou andar a procurar um dubleto de dubletos, vou andar a fazer, pensar na minha vida, onde é que isto está, e aqui parece-me só um dubleto. Portanto, é importante, claro, sempre ter o conhecimento técnico das pessoas mais competentes possíveis e que consigam falar, normalmente, já agora, puxando a brasa da minha sardinha, que consigam falar as duas linguagens. A linguagem técnica e consigam saber e montar e perceber experiências e que também consigam perceber, da parte biológica, alguma coisa que lhes permita ajudar, efetivamente, a que a experiência seja bem-sucedida e chegue até ao fim. Como é que se trabalha no espectro? Já viram também da palestra anterior que o número de sinais diz-vos quantos, digamos, protões diferentes é que estão na amostra. A posição dos sinais também vos diz o ambiente com que estavam os protões, também falaram sobre isso, não vou amassar. E as intensidades dos sinais são, obviamente, proporcionais ao número de protões que estão ali. quando um sinal está dividido em vários picos. Isso significa, então, que há ali vários momentos magnéticos, digamos, em que obriga a que isso aconteça. De uma maneira prática, também não há nada de extraordinário aqui. Se olharem para esta molécula, se, obviamente, todos os protões absorvessem da mesma maneira, nós só íamos ter um sinal e isso não nos ajudava em nada. Claro que isso não acontece. Os protões absorvem em momentos diferentes. Estes três protões, onde dar um sinal, diferente destes dois e diferente deste. Portanto, nós aqui, esta molécula vai-vos dar três sinais de R&B. Se olharem para este exemplo aqui, já temos quatro. Porquê? Porque nós temos que estes protões aqui são iguais, em termos de ambiente e de momento deles. Este, por favor, está exoado, porque ele é afetado, digamos, vamos ver assim de uma maneira mais simples, ele é afetado por este ambiente aqui e por este. Já este e este são iguais. Este aqui também é diferente, que é afetado pela presença do oxigênio. Portanto, há aqui depois algumas alterações. Se olharmos para esta molécula, também temos dois sinais, temos estes protões aqui e estes protões ali, que vão dar dois sinais. Muitas vezes isto torna-se um bocadinho mais complexo. Se tiverem aqui um BR aqui neste local, nós vamos ter, reparem, já três, porque como há conformação cis e trans, então nós temos estes protões aqui que vão ser diferentes deste aqui e vai ser diferente deste aqui porque há aqui a afetação do BR, pode estar aqui ou pode estar em cima, não é? Pode estar de um lado, pode estar do outro. E, portanto, ele ora afeta aqui, ora afeta ali e, portanto, são protões diferentes. Portanto, há aqui muito trabalho de interpretação que depois também é preciso ter em conta. Bem, aqui eu vou passar, porque vocês já ouviram falar sobre isto na palestra anterior e não vos quero amassar sobre o que é que são, o que é que são mais protegidos ou menos protegidos, mas vamos falar de metabolites e funções. Portanto, isto vai-vos permitir, uma vez que isto são propriedades químicas, características de determinados protões, de determinadas moléculas, vocês vão conseguir identificar as moléculas, ou seja, os metabolites, neste caso. Portanto, os metabolites, em um determinado comportamento e padrão, em um determinado ambiente químico, vão ter, aqui eu percebo, uma ressonância que é específica deles e só deles. E, portanto, vocês podem fazer o assignment e identificar os diferentes metabolites. Com isso, nós atribuímos funções. Aqui está um exemplo, por exemplo, a creatinina, quando está presente no soro, pode mostrar stress nos tecidos e também nos órgãos. O TMAO, por exemplo, identifica risco elevado de doença de evento cardiovascular. A creatinina, a taurina e a glicina, têm sido associadas a danos decidulares, e, portanto, também aqui muito importantes. O citrato, lactato e acetato, por sua vez, no stress oxidativo, apoptose, etc. E temos aqui outros exemplos, a histamina na resposta imunológica, etc. Portanto, nós podemos começar, a partir daí, de compor aquilo que são os metabolites que identificamos com as respostas biológicas. Muito rapidamente, eu vou-vos mostrar o exemplo do nosso laboratório, e aquilo que nós fizemos foi, rapidamente, o modelo animal de dietas gordas, uns ratos com uma dieta normal, ratos com uma dieta gorda, e ratos com uma dieta gorda, e, depois, revertido a dieta gorda para uma dieta normal. Efetivamente, caracterizámos aquilo que são os parâmetros que se esperariam dos animais, reparem aqui o que é que acontece à massa muscular, desculpem, ao peso, aumenta muito até aos 60 dias no grupo que nós fizemos só 60 dias, e depois eles perdem o peso e voltam para o peso normal, enquanto que o outro, a efet, vai aumentando sempre. Esta lomba aqui, só para vos contextualizar, isto é uma parte, um estudo muito maior, em que eles depois fizeram segunda geração. Portanto, aqui o que aconteceu é que eles estavam com o fio, e, portanto, elas sabem que o fio não come, têm muito gasto de energia, e, portanto, perderam algum peso. Mas, na realidade, só para vos mostrar, então, efetivamente, aquele modelo emagreceu. Em termos de índice gonadossimático, que é o tamanho das gonadas relativamente ao peso corporal, nós verificámos que os ratos com uma dieta de alta energia de gorda tenham um índice baixo, mas revertido nos outros que mudaram a dieta. A massa gorda é igual, a tolerância à glucose e a resistência à insulina. Também, especifico, no final, só tínhamos dois grupos, no fundo, temos o grupo dos gordos e temos o grupo dos normais e dos que reverteram a dieta. E o mesmo relativamente à glicémia, os gordos mantiveram a glicémia elevada, desculpem chamá-los gordos, mas são ratinhos, portanto, não ofende ninguém, e os de transitória voltaram para o peso normal. Bem, nesta altura, mas, portanto, o treinamento, como devem calcular, queria-me matar, não é? Porque não havia diferenças em termos objetivos daquilo que era o perfil fenótipo do animal, depois desta reversão da dieta. Parece que a dieta reverteu tudo, reverteu o síndrome metabólico, reverteu todas as características e esta foi só a mostrar uma parte. Mas, quando nós fomos estudar aquilo que era, o que nos interessava também, que era a parte reprodutora, o que é que nós vimos? Vimos que a mutilidade do esperma estava afetada nos ratinhos que tinham sido sujeitos a uma dieta gorda, portanto, uma dieta de alta teoria de gordura, mas também estava afetada naqueles que só tinham tido a dieta gorda nos 60 primeiros dias, que são que dias? São os dias da pobreza, até à pobreza nos ratos, portanto, até ele começar a maturação sexual. Portanto, serem gordos até à maturação sexual fazia com que mais tarde a mutilidade do esperma estivesse baixa. O mesmo em relação à viabilidade, a viabilidade estava bastante baixa passada naquele período de tempo. E, portanto, quer nos ratos gordos, quer nos ratos com aquele período transiente de dieta. Portanto, nós conseguimos demonstrar que com a reversão da dieta ali numa fase, digamos, seria adolescência, nós conseguimos evitar o síndrome metabólico, mas os efeitos na reprodução são permanentes, pelo menos até aos 200 dias, que já é até uma idade adulta considerada. Depois fizemos, obviamente, o estudo metabolólico. Desculpem, deixem-me só dizer-vos então. Fizemos então o estudo metabolólico. Não vos vou mostrar tudo o que nós fizemos, mas só vou-vos dizer que nós conseguimos determinar qual era o impacto de cada via metabólica no testículo e porquê que conseguimos justificar. Ou seja, nós vimos o endpoint, o endpoint era a diminuição da reprodução, embora houvesse a reprodução da dieta, mas nós queríamos saber mas porquê que isto acontece. Então, nós, com a integração dos metabolitos, com vários metabolitos, eu não vou amassar o trabalho todo, nem vos mostrar os mapas, os vitimaps que vocês tantos gostam, por acaso podia ter mostrado, não trouxe, peço desculpa, mas vou-vos mostrar aqui o que é o impacto das vias. Portanto, nós verificámos, por exemplo, como podem ver, a via do metabolismo do glutamato, que estava muito pouco representada no grupo, no outro, já era a que era mais representada. E o mesmo em relação à degradação do etanol, também em relação ao metabolismo da glutationa, que vocês sabem que têm importância para as defesas antioxidantes. Portanto, havia aqui, por fazermos um estudo metabólico, nós conseguimos descrever porquê que isto acontecia, porquê que ele recuperava, não desenvolveu o sistema metabólico, mas não era capaz de recuperar a sua função reprodutora na totalidade. Portanto, este é um estudo que dá importância. Em termos de resultados e interpretação, agora resumindo para vocês ficarem na cabeça sobre a grande aplicação do arreino. As doenças metabólicas e outro tipo de doenças normalmente deixam aquilo que nós dizemos no imprint, portanto deixam-lhe marcas. E o que nós queremos exatamente como análise metabonómica é fazer espectros e tentar fazer o assign, portanto, identificar estruturas que, quando comparados os espectros, digam, bem, está lá e não estava. Ou estava e deixou de estar. Ou seja, se aparecem picos novos ou se desaparecem. Ou se alguns metabolitos que estavam no início estão a desaparecer e aparecer outros. Ou simplesmente uns estão a desaparecer ou uns estão a aparecer muito. E isso pode ser uma indicação, por exemplo, de progressão de doença. Aí está a grande vantagem da metabolómica. Mas não é só em termos de quantificação. Eu falo muito de quantificação e eu pessoalmente sou um adepto da quantificação, adoro quantificar os metabolitos. Acho que é a maneira mais objetiva de trabalhar, mas não sempre é preciso. reparem, por exemplo, aqui, foi por isso que naquele estudo não vos mostrei, nós também fazemos este tipo de mapas, que são mapas que vos permitem pegarem todos os metabolitos e fazer o perfil e depois encaixá-lo através de ferramentas estatísticas e verificar se há ou não há separação de indivíduos de controle, por exemplo, para indivíduos doentes, como é este caso. Em que vocês veem aqui, estão aqui indivíduos de controle de um lado e têm indivíduos com a doença além. E muitas vezes, fazendo outras análises estatísticas, podemos determinar quais são os metabolitos ou o que é que causa esta separação. Portanto, quais são os rutos, quais são os caminhos, os rutos para a metabonómica? Primeiro, a identificação. Muito importante a identificação dos metabolitos. Depois da quantificação, vimos que pode ou não pode ser necessária. Eu normalmente gosto, mas pode não ser necessária. Por exemplo, só dizer, está lá ou não está este metabolito e este metabolito vai indicar que vai ocorrer um acidente vascular cerebral. Portanto, isso é importante. Nem sempre a quantificação é necessária. As concentrações podem ser entre um milimolar e um molar. Permite a identificação de padrões metabólicos. É limitada, obviamente, muitas vezes para as bases de dados. Portanto, nós também trabalhamos muito com bases de dados. Portanto, muitas vezes nós precisamos construir nossas próprias bases de dados. Isto, ou comprar bases de dados e, portanto, isso tem gastos astronómicos. Construir as próprias bases de dados em mãos sanos e, portanto, é muito complicado. Complementa a genómica e a proteómica, como já viram, e também permite ver movimentos rápidos, fisiológicos, de eventos que não são vistos por outras ómicas. Quando caminhamos para uma medicina personalizada, efetivamente, a metabolómica, nomeadamente, utilizando a espectroscopia da R-MN e utilizando amostras biológicas, biofluidos, podem permitir, por um lado, identificar um indivíduo de tal maneira que permita a estratificação dos doentes. Depois, a terapia com o uso de substâncias e o modo individualizado. Muito importante, e fala-se pouco a nutrição e o estilo de vida. Como é que podemos utilizar estas ferramentas para controlar um bocadinho a nutrição ou ver a nutrição e o estilo de vida? Muitas vezes, o que se faz é confiar, às vezes, dietas loucas que depois vão dar mau resultado, mas isso era conversa para outra palestra. Depois temos também o profiling, portanto, o perfil da população com associações, com identificação de riscos de marcadores, com teste de hipóteses, com até, infelizmente, em Portugal não se faz, mas em Espanha faz-se muito e nos países nórdicos, com a utilização de estudos de RME na população de estudos epidemiológicos para ver e condicionar políticas de saúde, portanto, também pode ser importante, e em termos de investigação identificar novos targets biológicos. Obviamente, é uma grande ferramenta para diagnosticar doenças metabólicas e não só e para a doença para o tratamento personalizado. Bem, com isto termino, espero-vos ter convencido que o RME principalmente na sua aplicação das ómicas é uma ferramenta de futuro e agradeço aqui à minha equipa que estão sempre dispostas a trabalhar nestas áreas e a aprender coisas tão extraordinárias como trabalhar em ressonância magnética nuclear. Obrigado. Obrigada, Márcio, por esta excelente palestra. Realmente é, de alguma forma, ter a capacidade de simplificar o que é complexo e o que é difícil para que quem não está tanto dentro da temática consiga efetivamente perceber as aplicabilidades e elas são efetivamente muitas. E este campo da medicina personalizada traz realmente uma aplicação bastante vasta, portanto, a metabológica pode vir a ter um, e gostava de comentar algo nesse sentido, um impacto não só ao nível da prevenção da doença, do prognóstico da doença, da resposta ao tratamento da doença, onde é que consideras que o papel da metabológica pode vir a ser mais impactante nos próximos tempos? Bem, nós aqui em Portugal estamos um pouco limitados, até pelo número de espectrómetros que temos relativamente, por exemplo, aqui à vizinha Espanha, que tem, por exemplo, só, eu agora também estou em Girona como investigador, só o nosso tecno-sperma tem mais espectrómetros do que o país de Portugal inteiro, praticamente, portanto, só aí já temos um grande problema, mas eu lembro a primeira vez que fui à Suécia, já em 2007, e fui ao hospital, e no hospital eles tinham, agora na área de cancro, a professora Filomena também trabalha e se calhar já ouviu falar sobre isto, eles tinham espectrómetros no serviço, portanto, eles faziam uma biópsia e imediatamente era lido o perfil metabolómico da biópsia e os médicos usavam como informação complementar para decidirem o tipo de tratamento que ia ser colocado àquele paciente, portanto, isto já foi há mais de 10 anos e na Suécia já se fazia isso, é assim, já há alguns hospitais que o fazem nos Estados Unidos é muito corriqueiro, em Portugal não muito, com muita pena, com muita pena, eu acho que nem há muitos estudos que era usar metabolómico, confesso, portanto, eu se calhar também contra mim falo porque sou dos que mais beneficia disso, porque pouca gente em Portugal trabalha nisso e portanto toda a gente vem-me recorrer e portanto acabo por publicar muito, tenho muitos trabalhos, mas na realidade falta uma cultura de aproveitamento desta técnica, mas de investimento, investimento nos locais onde ela faz falta, se calhar a Coimbra merece mais espectrómetros, Porto nós não temos grandes espectrómetros, não temos, e portanto precisávamos de mais e melhores e portanto, mas eu diria que nesta parte da medicina personalizada e estratificada, eu acho que é uma coisa de futuro, que vale a pena e que eu diria que é a grande área, uma grande lacuna que nós temos em Portugal é que não fazemos trabalhos, não fazemos projetos europeus, por exemplo, agora estou num italiano que se metemos, mas Portugal não tem essa cultura porque nós não, também não temos espectros, não temos acesso às máquinas, às vezes demoramos um ano para fazer coisas, portanto, mas eu diria que isto era importante nos próprios hospitais, não é um investimento, é um investimento grande, as máquinas podem chegar a custar um milhão de euros, um milhão e meio, pronto, é um investimento grande, não podemos dizer que não, mas a médio e longo prazo há um retorno muito grande, principalmente em termos de análise clínica e de decisão para o paciente, portanto, eu acho que seria por aí o que eu gostaria. Ok, efetivamente o professor Rui Brito já tinha evidenciado esse fator limitante que é os equipamentos e se não houver a visão de investimento nos equipamentos, então a técnica fica impossibilitada, mas efetivamente este tipo de palestras também são boas para trazer estas questões, para levantar estas questões. Eu tinha aqui mais uma questão adicional, para já não temos nenhuma questão ainda no chat, nem no Q&A, mas eu tinha uma questão para fazer até já um pouco a ligação com a próxima palestra. Efetivamente, de que forma é que as técnicas de inteligência artificial poderão vir ajudar a solucionar alguns, pode até nem ser solucionar, mas digamos que desafios ou quais as necessidades que existem neste momento para as quais a inteligência artificial poderia apresentar uma solução. Olha, estou muito interessado em ver a palestra próxima. Eu recentemente até, eu trabalho com farmacêuticas e tenho alguns projetos farmacêuticos e agora acabei de meter um na esperança de vir financiado para nós tentarmos fazer uma coisa com a inteligência artificial na área da reprodução. Pronto, isto é uma coisa que é importante. As pessoas não têm noção, mas já agora só para vender a minha área, a utilização de técnicas de procrição medicamente assistida pode chegar a custar meio milhão de euros para cada bebê que nasce. Meio milhão. Portanto, são coisas que envolvem muito dinheiro. Em termos da RMAN, o que é que a inteligência artificial pode ser importante? Olhe, por exemplo, tratamento de dados e análises fazendo algumas coisas que são automáticas, são automatizáveis, percebe? Portanto, efetivamente, aí há um grande caminho porque eu, à mão, estar a fazer às vezes coisas que faço, imagino, milhares de metabolitos, procurar, às vezes, portanto, há aqui caminhos que podem ser abertos pela inteligência artificial. Depois, eu também confesso que sou um nabo nessa área ainda, portanto, tenho muito para aprender, não percebo e eu tenho uma filosofia de trabalho que eu acho que é correta, embora às vezes, as pessoas gostam muito de cada um trabalhar no seu nicho, no seu quintal, eu vejo o mundo aberto e, portanto, eu não tenho nenhuma pretensão de tornar especialista em inteligência artificial. Eu quero saber o que é que eu posso fazer, como fiz com a RMAN e tentar perceber como é que eu posso aplicar aquilo no que eu faço. O que eu acho que a inteligência artificial tem é a capacidade de tornar tarefas que nós hoje temos na análise espectral e na análise e integração dos resultados da RMAN, que é uma tarefa louca, devo-lhe dizer, semanas, às vezes meses, que pode nos tornar aquilo em minutos, provavelmente. Portanto, eu estou desejoso para ouvir a palestra seguinte e aprender alguma coisa. Acredito que sim, a junção destas diferentes áreas do conhecimento será sempre benéfica quando trabalhamos para um mesmo propósito. Não sei se existe mais alguma questão, vou dar aqui só um compasso de espera. Se mais alguém... Eu queria, se não se importam, cumprimentar o Marco. É sempre com gosto ouvi-lo e acho que tem toda a razão. Eu acho que nos hospitais, pelo menos nos hospitais mais diferenciados, era absolutamente determinante no caminho da medicina personalizada e toda aí dirigida, essas coisas todas que agora não é tudo na moda, mas ficam sempre um bocadinho sem rede, não é? Portanto, sem a comprovação, no fundo, é um bocado empírico, acaba por ser a atenção clínica às vezes um pouco empírico e não tanto quando existem ferramentas para fazer, sempre muito caro e não existe disponibilidade. Talvez consigamos, digamos, fazer um lobby de modo a que se consiga em alguns hospitais, porque assim, o orçamento de um milhão num hospital é pilha, portanto, não é como na educação, ou na investigação? Se me permite só acrescentar uma coisa, aí só viria uma grande dificuldade, que é o nível de expertise que é precisa e que efetivamente eu acho que há uma grande lacuna em Portugal, porque não há muita gente a trabalhar em metabolómica em Portugal. Eu apontaria bem duas ou três pessoas, não apontaria muito mais. E, portanto, isso é muito limitante, não é? Portanto, eu comecei em 2005, viu ali, haviam nem 200 artigos ali na literatura sobre o assunto. e fui para fora e etc. Eu chego cá e neste momento percebo que não há muita expertise, ainda não há passados. Uma pescadinha de lábio na boca, não é? Portanto, não há equipamentos, não há não sei o quê, depois aqui... Exatamente. Exatamente. Está por algum sítio para ter o ciclo vicioso, não é? Exatamente. E traz financiamento, e traz financiamento, professora, que é uma coisa que eu... Não há nenhum projeto que eu tenha, que não tenha sido da metabolómica, a técnica diferenciadora. Mesmo internacionais, ainda agora, entro num espanhol, desculpem, um italiano, um projeto europeu italiano, que estamos com boas, pensando que vai ser aprovado, que basicamente é metabolómica, metabolómica, e eu estou lá por isso. Portanto, acho que pecamos. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, professora. Então, Marco, muito obrigada pela sua prestação, pelo seu contributo neste nosso curso de imagem avançada. Vamos então prosseguir, e daremos agora seguimento com a apresentação da professora Bárbara Oliveiros. A professora Bárbara é professora auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tirou a licenciatura em Matemáticas, mestrada em Gestão e Economia e Saúde e doutoramento em Ciências da Saúde, com especificação em Ciências Biomédicas. Esteve na Génesis do Laboratório de Biostatística e Informática Médica da Faculdade de Medicina e tem desempenhado um papel importante na concepção de estudos em diversas áreas, desde a Medicina, Medicina Dentária, Psicologia, Farmacêutica, Ciências do Desporto, entre outras. É de salientar também que tem fortes competências e métodos de biostatística, Data Science, e Inteligência Artificial, background que vai ser sem dúvida fundamental para os conhecimentos que nos irá transmitir hoje. Bárbara, desde já agradecemos o ter aceito o nosso convite e assim, o palco é seu para nos falar da Inteligência Artificial, extração de dados e a imagem biomédica. Muito obrigada, agradeço também à professora Filomena ao convite que me dirigiu. Cumprimento a doutora Solomé e o doutor Marco Alves, claro. Acho que as expectativas do doutor Marco vão ser um bocadinho ignoradas, porque já estou a partilhar. Porque eu podia falar de Inteligência Artificial em imensas áreas e, de facto, até tenho uma apresentação mais direcionada para as ómicas, que costumo fazer aqui no segundo piso, mas hoje vou dirigir mais para a área de imagem médica, que foi o desafio que me foi lançado e, portanto, estou aberta para futuramente podermos conversar com o doutor Marco Alves no sentido de projetos comuns, caso haja interesse nisso. eu basicamente vou falar de Inteligência Artificial mais começando por dar breves conceitos e definições, distinguir muito o que é Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning, às vezes estes termos são parecidos e são misturáveis e não é exatamente a mesma coisa e depois vou direcionar a apresentação para a extração de dados de imagens, de imagens médicas. Vou falar basicamente do algoritmo CMN, o CMN no fundo são as iniciais de Convolutional Neuron Networks, portanto, redes neuronais convolucionais e, sendo que isto tem muita matemática por trás, matemática é essa que eu gosto bastante, mas eu não vou mostrar matemática nenhuma para tornar a apresentação mais interessante para o público que está aqui presente. Vou terminar com alguns exemplos, tenho aqui esta área cinzenta no final da apresentação, penso que não vou ter tempo para chegar lá e por isso é que eu mantive como anexos, mas se tivermos tempo posso falar um pouco disto, que é comum, isto sim, esta parte é transversal à imagem médica, às ómicas e até algoritmos mais simples para tornar os procedimentos automáticos. Ora, há alguns conceitos, vou começar mesmo pelo iniciozinho, pela definição, no fundo a inteligência artificial é um ramo da ciência que faz uso das áreas da matemática e das ciências da computação, usando muitos dados para os quais precisa de grandes capacidades de armazenamento, quer armazenamento local, quer em nuvem e esta se calhar é a parte mais cara da inteligência artificial, mais cara em termos financeiros, o armazenamento às vezes é bastante complicado de obter e que faz uso da internet das coisas, todos nós atualmente ou quase todos andamos com um relógio, com uma pulseira que nos mede constantemente a frequência cardíaca ou o estresse que nos manda dar uma volta de hora à hora ou beber água, portanto, os wearables e sensores que passaram a fazer parte da nossa vida diária. Como principais métodos da inteligência artificial temos o machine learning ou em brasileiro é o aprendizado de máquina e eu não gosto muito do termo brasileiro sem querer ofender ninguém, claro, mas em português não há um termo muito correto, não há uma tradução muito viável, portanto, continuamos a usar machine learning ou ML para a profeia e no machine learning no fundo a estatística que assenta na teoria das probabilidades e a medição do erro e da variabilidade, a estatística a par com as ciências da computação formam as bases do que é o machine learning. no fundo o que se pretende é que as máquinas desempenhem tarefas por nós de forma mais rápida mais precisa e que com o aumento da experiência com o número de vezes com que repetem o mesmo processo vão ganhando experiência e portanto vão melhorando a sua capacidade e diminuindo o erro associado. normalmente qualquer programa qualquer algoritmo de machine learning vai resultar na criação de um programa sendo que esse programa é alimentado com muitos e variados dados que servem de exemplo portanto se nós não alimentarmos o algoritmo com muitos exemplos certamente não vamos tirar partido do que esse algoritmo faz. por exemplo se eu alimentar o algoritmo com muitas imagens de raio X o que quer que seja e deixar que o algoritmo descubra os padrões mais recorrentes por si próprio depois de ter sido treinado com muitos exemplos mas exemplos variados representativos de tudo aquilo que eu vou querer obter depois então esse erro vai ser mínimo idealmente devia ser ausente mas isso o ideal nós ainda estamos bastante longe do ideal atenção que a quantidade de dados com que nós alimentamos estes algoritmos não está necessariamente relacionada com o número de variáveis que lhes damos mas sim com o número de casos o número de indivíduos no fundo se pensarmos numa estatística tradicional ter um N igual a uma amostra de tamanho 10, 50, 100, 1000 vai ter impacto nos nossos resultados e aqui com algoritmos de machine learning idealmente nós não devemos trabalhar com amostras muito pequenas nós devemos ter o maior número de casos possíveis que seja representativo daquilo que pretendemos obter no futuro tudo isto interage de forma a termos os algoritmos a funcionar portanto eu vou-vos falar mais desta área de machine learning dos algoritmos a inteligência artificial não é só machine learning depois temos a parte da robótica temos a parte de outros componentes mesmo a criação dos wearables a criação dos sensores como dizer faz parte da inteligência artificial mas o que está mais ligado à estatística e esta parte do machine learning as técnicas que permitem a extração da informação a partir dos exemplos que alimentam estes programas e as técnicas que permitem visualizar estes resultados já são outra área são a área de data science tudo isto está interligado não há machine learning sem data science não há data science sem machine learning mas no fundo ainda há pouco o doutor Marco mostrou uma série de gráficos isso é a parte do data science depois da análise dos programas que usou nos equipamentos para quantificar os dados e para tratar os dados fazendo a comparação seria mais ou menos a mesma coisa embora a data science não seja não seja só gráficos a ciência dos dados é um campo que inclui tudo aquilo que está associado desde a limpeza e preparação até a análise final dos dados o data science combina quer programação quer raciocínio lógico matemática estatística portanto capta os dados das formas mais engenhosas que possa haver e encoraja a capacidade de olhar para a informação segundo uma perspectiva diferente no fundo temos também aqui a imaginação sempre a funcionar ou a capacidade que temos para improvisar e no fundo muitas vezes quando estamos a pensar em data science temos de estar inspirados para chegar a um resultado que seja interessante no fundo o data science não é mais que um guarda-chuva de várias técnicas que são usadas para extrair informação e conhecimento a partir dos dados portanto tudo isto interage mas eu vou voltar ao machine learning que foi para isso que me pediram para falar hoje como principais métodos ou algoritmos de mais métodos pois dentro dos métodos há diversos algoritmos em inteligência artificial nomeadamente em machine learning nós temos a aprendizagem supervisionada que é direcionada para uma determinada tarefa podem pensar na aprendizagem supervisionada como os métodos de regressão não é só isso mas também mas inclui isso a aprendizagem não supervisionada onde nós a partir de um grupo de pessoa de um grupo de indivíduos vamos tentar formar grupos nós fazemos isso quando olhamos para grupos de pessoas que às vezes acabamos por dizer aquele não se enquadra bem naquele grupo tem um comportamento ou um visual ou qualquer coisa completamente diferente aqui vamos fazer isso com dados médicos não é neste caso com imagens médicas e a aprendizagem por reforço onde no fundo nós temos um misto destes dois tipos de aprendizagem que os algoritmos vão aprendendo com os próprios erros que vão que vão cometendo eu costumo comparar a aprendizagem supervisionada a aprendizagem ou comparar este método a ensinar uma criança um aluno exatamente aquilo que nós queremos que ele aprenda no fundo o que eu estou a fazer aqui eu não vos dei os materiais para estudarem e depois resumirem estou aqui a direcionar a apresentação e estou a ensinar exatamente aquilo que querem que aprendem não estou a ensinar inteligência artificial para as ómicas estou a ensinar inteligência artificial direcionada para a imagem médica e é isso que quem está a ouvir vai interiorizar isto é aprendizagem supervisionada e que na área médica pode ser aplicada se nós tivermos dois grupos de indivíduos e agora vou se calhar pegar no exemplo do outro marco que tinha eu aqui tinha os saudáveis e os doentes os saudáveis são as maçazinhas e os doentes os capteicos eu no fundo eu vou ter a base de dados uma grande base de dados com informação seja imagem médica sejam dados clínicos mas que estão rotulados eu sei exatamente o que é que cada um dos indivíduos é ou é saudável ou é controlo ou é doente e portanto vou alimentar o algoritmo com estes dados o algoritmo vai ser treinado quantos mais dados melhor e a certa altura quando o algoritmo já estiver bastante bom e capaz de funcionar sozinho eu vou-lhe dar um indivíduo novo vou-lhe dar um indivíduo novo que não é exatamente igual àqueles com que o algoritmo treinou mas é mais parecido com um dos grupos e o que quer é que como resultado ele o classifique bem no fundo embora a aprendizagem supervisionada não sejam apenas algoritmos de classificação nós temos a regressão linear que não é um algoritmo de classificação é de previsão mas os algoritmos de aprendizagem supervisionada normalmente servem para desenvolver classificadores estatísticos temos aqui dois grandes grupos o grupo daqueles que estão mais próximos de uma estatística tradicional e que são muito aplicados também em como técnicas tradicionais de estatística uma análise discriminante esta técnica eu gosto particularmente dela porque ela é muito antiga foi desenvolvida por Fischer em 1933 ou 36 eu nunca sei bem se é 3 ou 6 mas no início do século passado e continua a ser uma das técnicas que melhores resultados dá inclusivamente é muito usada na genética e com dados de ómica para discriminar dois ou mais grupos no entanto esta técnica tem pressupostos bastante fortes acerca da distribuição normal multivariada das variáveis independentes que no âmbito do machine learning as variáveis independentes nós costumamos denominar de features são as características dos indivíduos e também da variabilidade da homostasticidade é ausência de ausência de diferenças na variância entre os grupos no fundo os grupos têm variabilidade semelhante acerca de todas as variáveis que eu tenho em análise todas as features que estou usando a repressão logística é muito interessante porque para além de ser muito simples de implementar no fundo é como se fosse uma repressão linear mas como resultado nos dá a probabilidade do indivíduo de pertencer a um determinado grupo não é como a análise discriminante que nos permite classificar dois, três, quatro, cinco grupos seja o que for a análise discriminante podia ser usada no estudo do Dr. Marco Alves porque ele tinha três grupos eu aplicava esta técnica para a regressão logística já não apenas posso ter dois grupos a variável dependente tem de ser binária mas como tenho uma probabilidade do indivíduo de pertencer a um dado grupo acaba por ser muito simples de interpretar tal como as árvores de classificação ou de decisão em que nós temos um esquema em que vamos viajando por um ramo consoante as características dos indivíduos por exemplo se tiver mais de 40 anos vai para o lado direito se tiver menos vai para o lado esquerdo depois se o endenço massa corporal estiver acima dos 28 tem uma nova partição portanto estamos tendo partições ao longo da árvore vamos conseguindo seguir um caminho de acordo com as características individuais de cada doente até chegar ao final e ter também uma probabilidade do indivíduo estar num grupo ou no outro relativamente a estas outras técnicas existem muitas mais isto são algoritmos que usam inteligência artificial mas para os quais eu preciso de um grande número de indivíduos não necessariamente um grande número de variáveis mas um grande número de indivíduos e como regra de colgar ou nós costumamos usar ter pelo menos 15 casos por cada feature ou cada característica cada variável independente que estamos a incluir como sugestão e não estou a patrocinar nada mas este programazinho o Orange esta aplicação para além de ser de utilização de download e utilização gratuita e é extremamente intuitiva de utilizar é muito user friendly no fundo eu no final vou-vos mostrar um exemplo do Orange no fundo temos estes widgets e nós arrastamos os widgets e vamos ligando por caminhos para fazer aquilo que pretendemos e tem uma apresentação gráfica muito engraçada portanto é algo que eu vos aconselho vivamente a experimentarem tem técnicas ele consegue inclusivamente importar diretamente imagens imagens médicas para aqui fazer leitura de artigos usa também técnicas de 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 processamento de linguagem natural portanto classifica automaticamente textos e artigos que pode ser útil para os estudantes de necessidade e doutoramento possam estar aqui a ouvir como algoritmos de aprendizagem não supervisionada e e quem usa análise de clusters e técnicas como a PCA ou análise de correspondências sabe exatamente o que isto é é um bocadinho diferente da aprendizagem não supervisionada no fundo imaginem eu chegava aqui dava-vos os slides mandava-vos estudar e depois cada aluno interpretava os slides e os materiais que eu tinha dado de sua forma não quer dizer que não chegassem todos às mesmas conclusões no fundo o aluno aprende sem 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 professor mas com os materiais fornecidos pelo professor se eu tiver este conjunto de dados misturados o algoritmo vai processá-los e vai tentar agrupá-los de acordo com as características que estão mais próximas e isto pode ser útil por exemplo para identificar padrões e interações medicamentosas o PCA e a análise de clusters são técnicas muito usadas na genómica para nós trabalhamos com um número imensamente grande de genes e que às vezes com poucos com amostras relativamente pequenas portanto a ideia é primeiro conseguir juntar conseguir encontrar características parecidas nos indivíduos de forma a reduzir a multidimensionalidade do problema de forma a reduzir o número de variáveis e eventualmente por exemplo com uma análise fatorial conseguir criar um score um índice de uma variável que não é diretamente medida mas que vai traduzir uma combinação com um conjunto de genes que estão ali presentes por exemplo a análise fatorial é aquilo que é usado para nós definirmos o conceito de ansiedade a partir de uma série de questionários ou de depressão que não é não é diretamente medido ou o quociente de inteligência também foi obtido a partir de de análise fatorial de várias variáveis medidas diretamente mas são variáveis que são latentes não são não foram obtidas diretamente não é e que cujo warrant também inclui uma série de técnicas e a aprendizagem por reforço acaba por ser um misto destas duas no fundo este tipo de aprendizagem começa por ter características semelhantes aos métodos de aprendizagem não supervisionada uma vez que são dadas as ferramentas à criança neste caso ao algoritmo o programador de machine learning dá as ferramentas ao algoritmo e o algoritmo é deixado gerir essas ferramentas tomar decisões por si próprio e ir aprendendo em determinadas fases isto torna-se mais próximo da aprendizagem supervisionada uma vez que há um o professor vai ver vai premiar o algoritmo sempre que ele acerta vai penalizar o algoritmo sempre que ele erra e portanto há aqui uma interação um ajustamento entre entre todo este processo basicamente podemos resumir isto neste esquema dizendo que estes três métodos são os principais com diferentes algoritmos a funcionar mas todos eles podem ser complementados com o deep learning e o que é que é o deep learning? basicamente o deep learning é um é um subcampo do machine learning podemos traduzir isto como aprendizagem profunda talvez basicamente o deep learning consiste em algoritmos que permitem que o software se auto-treine em vez de ser o programador a dar exemplos novos o software vai treinando até vai encontrando novos exemplos vai aumentando a base de dados a partir dos exemplos que tem com novos exemplos e vai se auto-treinando para realizar tarefas por exemplo é muito usado em reconhecimento de fala quando nós às vezes falamos para o carro e mandamos o telefonar para alguém ou até com aquela imóvel tudo isso são algoritmos que usam deep learning no fundo deep learning implica a utilização de redes neuronais artificiais redes no fundo pretendem replicar aquilo que acontece no nosso cérebro temos os neurónios ligados artificialmente qual é a grande vantagem do deep learning é que a utilização de redes neuronais artificiais a identificação dos padrões e a classificação dos mesmos é feita em simultâneo enquanto que num algoritmo tradicional nós começamos por identificar os padrões e a partir de certa altura é que começamos a fazer classificação aqui é tudo feito em simultâneo nós tanto andamos no sentido desde o input até ter a classificação como podemos andar no sentido reverso sempre que há erro na classificação por exemplo ou para melhorar aqui os caminhos os trajetos intermédios no fundo há um sinal que é transmitido há determinados neurónios desta rede artificial claro que são ativados de acordo com o sinal outros não a informação vai sendo transmitida sequencialmente nas diferentes camadas aqui todos estes cada um destes destes eixos verticais é uma camada de neurónios e portanto este sinal vai sendo transmitido sequencialmente por as diferentes camadas entre o input e o output e depois é propagado novamente de forma inversa esta operação é iterativa e as classificações vão sendo feitas e o algoritmo vai treinando e melhorando as classificações por si só no fundo para reconhecimento de imagem e reconstrução de imagem e algoritmos de tradução etc todos eles usam deep learning há alguns exemplos que podem ser úteis saem um pouco fora do âmbito da imagem médica mas eu vou mostrar por exemplo aqui eu só espero conseguir os tradutores os tradutores são são todos eles usam deep learning e portanto deixa-me ir aqui buscar aqui uma uma eu acho que estão a ver só para confirmar vou perguntar aqui à Solomé à doutora Solomé estão a ver os slides ou o tradutor estamos a ver o ok pronto este tradutor é bastante melhor do que o Google porque inclusivamente eu posso eu posso ir pesquisando sinónimos ele atualiza automaticamente aquilo aquilo que o texto sequencial o texto que vem a seguir mas mais importante que isso era o que eu queria mostrar aqui aos alunos aquela fase em que não sabem exatamente tem um artigo escrito ou preparado e não sabem exatamente para onde enviar o artigo tem este journal finder de Elsevier que é bastante útil basta pormos aqui o título e eu estou a ir aqui a uma cábula também que tenho de texto o título e o abstract do nosso artigo e com algoritmos de deep learning no fundo eu vou lhe pedir que ele me encontre posso dar keywords posso escolher aqui o campo de investigação mas eu vou pedir aqui um conselho para que jornais é que eu devo mandar este artigo para que revistas é que eu devo mandar este artigo obviamente que eu quero as de topo começo por as de topo mas por aquelas que que me vão dar a decisão mais rapidamente e portanto posso ir usando filtros posso ir usando filtros de forma a escolher no fundo tenho tenho aqui um um conselho dado por um algoritmo de de inteligência artificial sobre onde para onde devo mandar o meu artigo de forma a publicar rápido e numa revista de topo posso também fazer pesquisa aqui com este connected papers e aqui já estou a entrar no campo mais da também do data science onde ponho o título do meu artigo e vou pedir para ele me construir um grafo onde vai buscar isto pode ser bom para uma revisão da literatura também vai buscar os artigos que estão mais próximos deste que eu aqui tenho os mais recentes estão mais puros os mais antigos estão a uma com mais clara aqueles que têm mais citações têm a bola o nó maior aqueles que têm menos citações têm o nó mais pequenino mas eu posso estar interessada neste e portanto vou logo buscar aqui também o nome dele e aqui vejo diretamente o abstract e outras características têm 63 citações 47 referências por aí fora portanto tudo isto são alguns exemplos de utilização de deep learning que podem ser úteis aqui para os alunos outros exemplos mais para a parte em que estão a relaxar é ouvir música por exemplo eu quero escolher o top de os tops 2015 ou ouvir música de qualquer parte do mundo e portanto há aqui vários algoritmos basta escolher uma estação de rádio qualquer que eu queira em qualquer parte do mundo eu não sei se estou a partilhar som se calhar estou a partilhar a apresentação sem som mas e não estamos a ouvir som é pelo menos aqui para este caso não interessa tanto mas daqui a pouco eu vou ter um vídeo portanto eu vou vou aqui interromper o compartilhamento e voltar a compartilhar agora com o som ativado e portanto agora estou no meio do oceano atlântico não há estações de rádio mas posso também não é o interesse agora estar a ver propriamente isto mas são alguns exemplos que podem ser engraçados para para a apresentação este é extremamente útil o fotomato resolve qualquer equação matemática escrita à mão nomeadamente algebricamente e graficamente dando várias soluções e dando tutoriais a justificar os passos da solução da equação não vos vou mostrar aqui mas fica aqui o link mas basicamente todos estes algoritmos e podemos observar neste gráfico podem ser mais ou menos complexos mas a complexidade dos métodos que nós vamos aplicar acaba por estar diretamente relacionada com a complexidade dos problemas muitas vezes nós usamos apenas algoritmos clássicos de machine learning ou muitas vezes até estamos aqui mais abaixo em que usamos a estatística tradicional se tivermos poucos dados quando passamos para aqui no fundo o que estamos a dizer é que se calhar já temos mais dados e vamos partir à amostra em duas partes uma maior para treinar os dados e guardamos alguns casos para testar como se fossem novos doentes nós temos uma base de dados com os doentes que foram selecionados para a amostra desenvolvemos os algoritmos e depois idealmente temos de ter novos doentes para testar esses algoritmos temos de recrutar mais doentes para testar esses algoritmos e muitas vezes isso não existe portanto o que a inteligência artificial faz o que esta parte de machine learning faz é em vez de usar os dados todos já que temos muitos dados vamos parti-los em duas partes por exemplo 80% dos dados para treino 20% para teste e o teste são esses doentes que nós iríamos recrutar novos doentes para testar aquilo que tínhamos nas amostras passadas claro que depois usando por exemplo uma simulação de Monte Carlo ou outros métodos vamos replicar isso tantas vezes durante a fase de treino e teste muitas vezes é feito treino teste é repetido e depois temos um resumo um sumário uma estatística feita uma média e intervalos de confiança sobre os resultados do teste outras vezes usam-se técnicas como o VFold em que a repetição do processo é feita com métodos de polidação cruzada em que a amostra vai sendo partida sucessivamente mas se tivermos tempo no fim posso falar um bocadinho mais sobre isso mas saio um pouco fora agora aqui desta apresentação basicamente o que precisamos para dar do salto daqui para aqui ou quer na horizontal quer na vertical é ter um problema mais complexo justifica usar um método mais complexo mas precisamos também de uma grande quantidade de dados se nós tivermos poucos dados nós ficamos por um modelo estatístico tradicional se tivermos mais dados se calhar usando um modelo de inteligência artificial tradicional uma aprendizagem supervisionada não supervisionada se calhar melhoramos a performance dos nossos dados mas a partir de certa altura mesmo que tenhamos muitos dados um modelo de aprendizagem supervisionada ou não supervisionada não melhora a sua performance o aumento do número de dados o aumento do tamanho da pensem no aumento do número de dados como aumento do tamanho da amostra e não o aumento do número de variáveis que pode também existir quanto mais variáveis tivermos mais maiores as amostras precisamos a partir do momento em que nós aplicamos redes neuronais então até certa altura não temos grande vantagem mas a performance dos modelos melhora melhora sempre com o aumento do número de dados e podemos aumentar a complexidade das redes neuronais quando chegamos à fase de ter Big Data basicamente a performance dos algoritmos depende da quantidade quer em termos de número quer de identidade e obviamente a qualidade está sempre inerente aqui dos dados com que nós os alimentamos para o treino se nós dermos maus dados obviamente que eles vão ser mal treinados vamos ter maus resultados portanto podemos dizer que o Deep Learning é uma área de Machine Learning que estrutura os algoritmos em camadas normalmente estas camadas são os layers para criar redes neuronais artificiais a ANN é a apropriatura disso de forma a que estes consigam aprender depois treinados e tomar decisões inteligentes independentemente da intervenção humana a ideia é mesmo essa é o algoritmo sozinho toma as decisões e vai aprendendo isto é extremamente útil em diversas áreas e por exemplo relativamente aos tipos de redes neuronais a mais simples é esta a feed forward que é extremamente rápida porque a propagação do sinal na fase de forma reversa apenas é usada na fase de treino dos dados lembram-se há pouco que eu disse que o sinal ia desde o input até ao output e depois andava para trás para melhorar a classificação isto é feito só durante a fase de treino pelo que a fase de treino pode ser ligeiramente mais demorada mas depois o algoritmo torna-se extremamente rápido e tem imensas aplicações em visão computacional e no reconhecimento de texto e de fala uma radial basis function neural network pode tem outra vantagem relativamente a anterior é que pode não ter dados para treino uma vez que nós queremos apenas agrupar conjuntos de dados no fundo podem pensar nisto como se fosse uma rede neuronal de clusters de análise de clusters ou de técnicas de redução de variáveis em que correlações que vão sendo agrupadas este tipo de redes não é tão usada assim na área médica pelo menos na área médica clínica na área da gestão hospitalar até é bastante usada porque é aplicada muitas vezes por exemplo após ocorrer uma avaria é feito o rastreio em todos os nós para tentar identificar o erro e a causa é identificada ao serem encontradas as associações que não tenham sido inicialmente previstas as redes deste tipo co-own self-organizing neural network no fundo estas redes vão criar vetores ou dimensões que servem de input e vão projetá-la para reduzir a dimensionalidade do problema este tipo de redes eu costumo vê-las já que o algoritmo de análise discriminante no fundo consiste na tradução de uma série de variáveis das variáveis independentes todas são todas projetadas unidas dimensionalmente portanto eu vejo este tipo de rede neuronal como se fosse uma rede neuronal de análises discriminantes que é muito usada para reconhecimento de padrões em dados médicos embora não tanto na área da imagem médica numa rede neuronal recorrente cada camada guarda guarda o seu output para poder ser usado para previsões futuras por exemplo é usado com os drones para se lembrarem onde é que estiveram o caso da Labs e da Google é este tipo de deep learning de deep learning que usa e em reconhecimento facial é comum usar redes neuronais modulares uma vez que integram um conjunto de redes neuronais diversos para chegar ao output eu costumo comparar este tipo de deep learning como se fosse uma espécie de brainstorming entre vários cérebros entre várias redes neuronais fazem o brainstorming e depois juntam-se só numa que é muito usada em reconhecimento facial mas a imagem médica o que é comum aplicar são redes neuronais convolucionais no fundo que usam filtros que permitem que a rede se lembre da imagem pelos pecadinhos pelas suas partes e não como um todo a imagem vai ser lida aos bocados imaginem uma cara vamos ler o nariz vamos identificar o nariz vamos identificar os dois olhos vamos identificar as orelhas e depois no fim é que se cria a cara inteira portanto no fundo é este tipo de matemática que está por trás são convoluções não são convoluções são convoluções que no fundo são uma redução da dimensionalidade do problema trata-se de projeções achatamentos e de usar um pooling final para identificar a imagem como um todo existem muitos subtipos aconselho-vos a pesquisarem está aqui o link mas se calhar está muito pequenino para verem a pesquisarem este de Neural Network Zoo no Google encontram logo mas no fundo conforme já referi para a imagem médica as CNN são as redes neuronais preferidas são as mais usadas uma vez que estes algoritmos foram especificamente desenhados para o processamento de imagem eu quando comecei a entrar nesta área da inteligência artificial por acaso depois de começar a aprender um bocadinho cheguei à conclusão que eu enquanto aluna do curso de matemática ainda nos anos 90 do século passado eu aprendi imenso sobre inteligência artificial só que na altura este campo não estava tão desenvolvido assim e eu não me percebi que estava a tirar um curso super atual porque eu fiz o ramo de investigação operacional no fundo é direcionado para toda esta área da inteligência artificial mas só há meia dúzia de anos é que percebi que afinal sabia muito mais disso do que ou tinha aprendido no curso muito mais disso do que sabia do que imaginava no fundo em matemática uma convulsão é é uma operação simples em que nós sobrepomos fazemos operações de multiplicação é um operador linear que vai multiplicar imagens sobrepostas e somar os pixel a pixel essas multiplicações a imagem e o filtro que é colocado por cima e eu não vou amassar com estes promenóis matemáticos mas para quem sabe mais um bocadinho no fundo isto está muito ligado aos conceitos de integral de superfície e a sistemas lineares invariantes no tempo ou médias móveis autocorregulações está muito relacionado com essa área portanto o que vos vou falar agora é como funciona o CNM e não vou começar com uma imagem médica porque seria mais complicado para explicar o funcionamento do algoritmo vou começar com o número 9 podia ter escolhido outro número qualquer não sei pelo último dígito mas o número 9 o que o computador faz quando olha para este número é olhar para ele numa grelha nomeadamente olhar para os pixels e atribuir-lhes um número quantificá-los normalmente não serão uns e menos uns será algo entre 0 e 255 se estivermos com RGB isto vezes 3 não é para o vermelho verde e para as 3 cores mas aqui só para simplificar vou usar só o 1 é quando deteto quando o pixel está marcado o número 9 e o menos 1 quando não está portanto eu aqui teria algo deste género podia aumentar a imagem claro que se eu tiver aqui mais não vou ter grande vantagem em ter uma imagem maior com mais pixels aqui com menos uns o que vou fazer é aumentar a necessidade de computação e portanto aumentar o tempo que o meu algoritmo vai demorar a produzir resultados portanto tento sempre ter as imagens mais limitadas possíveis e basicamente para este número 9 eu vou criar 3 filtros eu não o computador vai automaticamente criar os 3 3 filtros bastam 3 filtros posso ter mais filtros e vou ter se calhar conseguir identificar este número 9 com rotações ou com escrito de forma mais espesso ou mais fino mas isto pode ser útil em imagens mas aqui para exemplificar se calhar é suficiente ter estes 3 filtros e portanto tenho um filtro que detecta um padrão circular se virem tem aqui uns na parte em que nós temos o 9 desenhado menos um no centro tenho um padrão vertical tenho aqui um padrão oblíquo e o que vai acontecer a operação de convolução não é mais do que este filtro varrer a imagem toda sobrepondo-se ao número 9 e ir fazendo operações de convolução ou seja eu começo naquele quadradinho 3 por 3 tenho o padrão circular e a operação de convolução vai me dar este valor de menos 0.11 como é que isto é como é que isto é obtido deixem-me ir aqui buscar o padrão branco basicamente vou mandar o cursor para lá basicamente eu quero chegar isto mais para o lado mas era para se ver tudo mas acho que não consigo pôr-lo mais pequeno sigo aqui deste lado devia ter posto mais pequeno logo de início mas pronto já consegui a geneira pronto assim já dá basicamente a operação de convolução vai ser uma coisa muito simples eu vou célula a célula imaginem que isto é uma planilha do Exxon vou pegar ali no menos 1 neste menos 1 multiplico pela célula correspondente ali que é 1 e vou fazer isto ao longo de todo o filtro depois mais agora vou ter aqui este 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais menos 1 vezes este 1 portanto não é multiplicação de matrizes é cada célula correspondente somo tudo e no fundo eu tenho aqui 9 pontos portanto vou dividir por 9 vou fazer a média disto e vou obter o tal valor de menos 0,11 valor negativo significa é muito pouco provável que eu tenha aqui o padrão circular do número 9 não sei se se lembram mas o número 9 aliás eu ando para trás aqui no slide o número 9 aparecia aqui no meio e eu estou a usar esta célula portanto é muito pouco provável que eu tenha ali um padrão circular do número 9 vou repetir isto vou varrer toda a imagem portanto ali vou ter um 1 e no fundo se ia ter aqui posto esta imagem no fundo é aqui que eu vou detectar o padrão circular portanto vou varrer toda a imagem até chegar ao final e tenho este este mapa de características ou este feature map que corresponde ao varrimento de toda a imagem seja do número 9 seja de uma imagem médica que ele obtém-se o feature map completo para detecção dos padrões circulares valores próximos de 1 ou de menos 1 significa que temos aqui o padrão caso contrário aqui quando são negativos é muito pouco provável ter esse padrão aqui já é mais provável pensei nisto como uma probabilidade atenção não há probabilidades negativas mas o facto de ser negativo quer dizer que é como se fosse 0 no fundo se eu fizer o varrimento a uma imagem com o número 9 ou com o número 6 ou com o número 8 eu vou sempre encontrar os 1 aqui nestas localizações e podemos ver aqui nesta folha de Excel que eu tenho eu fiz aqui basicamente foi a construção do feature map aqui para o número 9 em que está aqui desenhado a bold o número 9 e o feature map dá isto se fosse para o número 6 era aqui que ele ia aparecer mas por exemplo se eu passar o padrão vertical eu aqui nesta zona já não encontro nada relativamente ao número 9 nem ao número 6 vou encontrar sim aqui para o número 1 encontro aqui nesta zona vejam que o número 1 tem aqui esta parte vou pôr isto assim amarelo e aqui também aqui também eu podia ter desenhado isto antes vai ver que o número 1 aparece ali multiplicado por este valor é exatamente aqui que ele vai aparecer se eu tiver o número 1 chegado mais à esquerda vejam que aqui está chegado à esquerda o padrão vai aparecer aqui com os 1 mais direcionados para a esquerda claro que estes exemplos são são exemplos muito simples mas se pensarem numa lesão que está a ser analisada ou que em termos de imagem aparece de forma diferente obviamente que ela será detectada com base não em 1 e menos 1 mas com o sistema RGB ou outro e portanto se tivermos com uma imagem médica claro que necessariamente terá de haver mais filtros de forma a que nós identificamos identificarmos corretamente mais operações de convulsão e portanto a rede torna-se mais lenta naturalmente para acertar para acertar bastante mais vamos ter mais camadas e eventualmente podemos construir filtros que sejam tridimensionais ter feature maps que são tridimensionais foi o exemplo que eu vos dei há pouco aqui a imagem de um koala mas basicamente eu terei um filtro para detectar olhos outro para nariz outro para orelhas posso construir um filtro tridimensional com base nestes três que vai detectar cabeças outro que vai detectar cor o outro que vai detectar membros até chegar à parte da classificação o que me interessa nisto é eu faço a extração das features vou aplicando filtros que podem ou não ser tridimensionais vou aplicando operações de convulsão e no final eu vou achatar estes filtros vou achatar as features criando um vetor um array unidimensional que vai ser analisado pela rede neuronal para classificação ora a rede neuronal precisa ainda de mais duas componentes precisa de uma função de ativação eu há pouco já ia introduzindo isto no fundo quando vos disse isto no fundo são probabilidades mas atenção as probabilidades não podem ser negativas ora uma das funções de ativação mais utilizadas é a função relu no fundo ratified linear activation function no fundo vai pegar nestes números negativos e vai transformá-los em zero eu vou ficar com um sinal ou seja sinal é transmitido a cada um dos neurônios artificiais com um valor que ou é zero ou existe sinal presente que pode ser o máximo ou não e portanto onde é o máximo onde é mais provável que exista que exista aquilo que eu quero detetar pelo filtro outra função que é muito usada uma das mais usadas é esta a Welliu porque é muito simples é extremamente simples de aplicar e portanto o algoritmo torna-se bastante mais rápido mas a função sigmoide também é bastante utilizada basicamente eu aqui em vez de ter esta reta desde o zero até ao um no sinal vou ter uma função sigmoide em que não é igualmente provável ter os valores mais baixos ou mais altos e isto é essencial para introduzir a componente não linear neste problema estes problemas não só de CNN mas de redes neuronais são naturalmente problemas não lineares e portanto nós não podemos ter aqui funções lineares a representar objetos não lineares outra outra componente que as redes neuronais usam está relacionada com o pooling ou seja com o agrupamento e como é que isto funciona há várias funções de agrupamento portanto nós tínhamos este feature map que passou a este através da função HELIU e se eu usar a função máximo com grelhas dois por dois ou seja duas linhas duas colunas e com stride que é o passo de um basicamente o que eu vou fazer é isto é começar por pegar varrer novamente o feature map agora não é imagem é o feature map vou varrer o feature map todo e vou usar a função máximo para fazer o pooling há quem use a média há quem use outras funções mais complexas eu acho que se mantivermos a simplificação tudo isto é bom usar sempre em prol da simplificação dos problemas porque estes problemas às vezes o treino destes algoritmos para nós depois como dizia a pouco o doutor Marco para ele dar as coisas e automaticamente ele me dizer o que é que aconteceu onde é que eu chego mas para ter isso passou por uma fase de treino e às vezes a fase de treino demora horas semanas meses até e portanto quanto mais simples forem estas funções que fizemos pelo caminho mais rápida será a fase de treino e às vezes estas pequenas diferenças têm impacto bastante grande no tempo de computação no tempo e no esforço de computação e portanto o que eu vou fazer é aqui no exemplo é usar o pooling pelo máximo basicamente pego neste quadrado e tiro o máximo e o máximo é 1 e vou repetir o processo o máximo aqui nestas quatro células também é 1 e repito por aí fora aqui o máximo é 0.33 até que chego ao feature map final o pooling final e é isto que vai ser usado eu tenho aqui outros exemplos no Excel mas não sei se vale a pena mostrar ou não com outro tipo de pooling mas só tenho que mandar um cursor para o segundo monitor fazer aqui o pooling aqui é o que eu mostrei mas se eu usasse um stride de 1 ou 6 um pooling 2x1 ou seja em vez de ser 2x2 fazia duas linhas por uma coluna e obter aqui é 1x2 nem é 2x1 e obter isto portanto aqui dá aqui uma gralha que acontece muitas vezes comigo também portanto aqui é 1x2 tiro o máximo aqui coloca ali tiro o máximo aqui coloca ali aqui não faz sentido usar um stride maior se eu tiver aqui mais uma coluna podia usar um passo de 2 quer dizer que passava logo aqui agora para estes 4 ok portanto o passo tem a ver com a forma como eu ando aqui eu tenho 1x2 com stride 1 mas tirando tirando a média estão a ver porque é exatamente igual ao anterior mas se eu usar a função média vou obter valores vou obter um feature map diferente portanto qual é a vantagem do polling é que no fundo nós conseguimos reduzir a dimensão do mapa de features portanto a memória necessária para a computação e o tempo associado à mesma também reduz naturalmente conseguimos reduzir o overfitting ou seja como temos muitos parâmetros é natural que haja um sobreajustamento e nós não queremos isso não queremos algoritmos que previem mais do que é possível e o modelo torna-se mais tolerante a variações de posição e a distorções por exemplo a imagem que nós estamos a ver uma desvantagem temos que o algoritmo não lida bem com rotações e alterações da espessura da imagem mas isto é facilmente contornável se nós conseguirmos dar mais exemplos darmos exemplos ou alunhar muito bem as imagens ou darmos exemplos das imagens com rotação ou com diferentes espessuras e portanto se na fase de treino ele tiver estes exemplos vai conseguir aprender interiorizar e assim classificar bem também essa parte portanto o slide que eu vos tinha mostrado anteriormente não tinha esta parte mas basicamente o que eu tenho é isto portanto só me resta saber depois de voltar a juntar as partes todas na imagem se isto de facto é aquilo que eu tinha inicialmente e portanto quero saber se o algoritmo que eu se significa corretamente neural networks are made up of layers of neurons these neurons are the core processing units of the network first we have the input layer which receives the input the output layer predicts our final output in between exist the hidden layers which perform most of the computations required by our network here's an image of a circle this image is composed of 28 by 28 pixels which make up for 784 pixels each pixel is fed as input to each neuron of the first layer neurons of one layer are connected to neurons of the next layer through channels each of these channels is assigned a numerical value known as weight the inputs are multiplied to the corresponding weights and their sum is sent as input to the neurons in the hidden layer each is then added to the input sum this value is then passed through a threshold function called the activation function the result of the activation function determines if the particular neuron will get activated or not an activated neuron transmits data to the neurons of the next layer over the channels in this manner the data is propagated through the network this is called forward propagation in the output layer the neuron with the highest value fires and determines the output the values are basically a probability for example here our neuron associated with square has the highest probability hence that's the output predicted by the neural network of course just by a look at it we know our neural network has made a wrong prediction but how does the network figure this out note that our network is yet to be trained during this training process along with the input our network also has the output fed to it the predicted output is compared against the actual output to realize the error in prediction the magnitude of the error indicates how wrong we are and the sign suggests if our predicted values are higher or lower than expected the arrows here give an indication of the direction and magnitude of change to reduce the error this information is then transferred backward through our network this is known as back propagation now based on this information the weights are adjusted this cycle of forward propagation and back propagation is iteratively performed with multiple inputs this process continues until our weights are assigned such that the network can predict the shapes correctly in most of the cases this brings our training process to an end E pronto eu sei que este vídeo é altamente esclarecedor para quem tiver ficado com dúvidas acerca do número 9 ou de outra imagem qualquer que eu tenha mostrado ou que possa vir a aparecer uma vez que apesar da arquitetura desta rede ser relativa a uma CNN outras arquiteturas para outras redes mas o processo é sempre mais ou menos semelhante claro que aqui nós estamos na fase de treino a avaliação da performance da rede é feita através dos indicadores habituais de sensibilidade especificidade valores produtivos etc também não vou ter tempo para vos falar disso mas também isso é sempre avaliado no final da fase de teste de todos os algoritmos e basicamente alguns exemplos incluem identificação automática de lesões por exemplo temos aqui uma imagem do raio-x nesta imagem onde é difícil identificar eu não sou pneumologista portanto para mim seria sempre difícil mas consigo ver ali algo mas é difícil identificar aqui um pneumotórax aqui no CT já se vê melhor mas usar um algoritmo de inteligência artificial isto acaba por a informação por ser relevante por ser extraída pelo algoritmo e com um pouco de data science à mistura em vez de dizer sim ou não vai me dizer vai mostrar uma imagem com um mapa de calor com um heatmap um mapa de calor a mostrar exatamente a localização do pneumotórax outro 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 exemplo de aplicação será aqui está para pneumotórax mas podemos usar isto para detectar hemorragia para detecção de doenças como Alzheimer doenças malignas e isto tem sempre um ganho de tempo associado bastante grande como eu já vos vou mostrar pode ser usado para quantificação automática por exemplo determinação da densidade mamária na mamografia ou descorte de cálcio nas coronárias na PET e onde outros algoritmos de machine learning podem ser aplicados também é bastante útil na segmentação ventricular e relativamente ao tempo ganho posso vos mostrar aqui vou levantar um bocadinho o véu porque isto ainda não saiu não saiu para o público mas temos andado a avaliar a qualidade de imagens através do da relação sinal-ruído e contraste-ruído em que há sempre um ganho que é significativo e com valores razoáveis de efeito se virem aqui no eixo vertical eu tenho isto são sempre os mesmos indivíduos e é um algoritmo é para para detecção aqui na próstata por ressonância magnética tenho um algoritmo com inteligência artificial no no eixo dos y no eixo vertical e aqui com sem 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 algoritmos com redes neuronais o algoritmo tradicional a diagonal representa aquilo que é igual não é? portanto eu tenho que tenho sempre uma sinal uma relação sinal-ruído ou contraste-ruído melhor para além da correlação que existe entre entre as duas medições mas melhor quando é usado o deep learning na ressonância magnética também com redução de cerca de 70% do tempo de aquisição o que é bastante bom vejam que a mediana do tempo de aquisição baixa de 302 segundos para 100 segundos é uma redução extremamente grande que é bom quer para quem está a fazer quer para o doente que está também a fazer ressonância magnética que está muito menos tempo na praxis para adquirir o exame e onde há um ganho aqui utilizou-se uma escala de Likert com 5 pontos onde avalia a qualidade das imagens e a constitucional das lesões esta escala está validada não sei dizer exatamente qual é não me lembro mas há um ganho de um ponto 1 de 1 a 5 em de um ou mais pontos em cada um dos itens que avaliam a qualidade das imagens portanto acho que é bastante bom conseguir começar a aplicar estes algoritmos de forma mais mais regular em tudo o que é aquisição de imagem médica eu tenho tenho temos um aluno de doutoramento que está a usar CNN para extração de dados e classificação de imagens temos também um projeto em mãos com anatomia patológica já recebemos imensas imagens mas ainda não tivemos capacidade de as começar a analisar e portanto ainda não tenho exemplos de CNN para vos mostrar tenho exemplos de aprendizagem supervisionada em que foram usados métodos de aprendizagem supervisionada para posterior classificação automática aqui neste exemplo após a extração e quantificação automática de dados obtidos por PET e após a extração das características de interesse com regressão logística mas associada à partição de dados em treino e teste à repetição do problema com simulação por Monte Carlo e bootstrapping foram selecionadas as features usando algoritmos de regressão logística simples mas associados a técnicas de machine learning e foi identificado e foi identificado o bom tumoral do mérito tumoral como sendo uma das características uma das features permitia discriminar em cada um dos estadios dois grupos aqui depois foi usada a análise ROC também aliada à machine learning para identificar um ponto de corte para os doentes em cada um dos estadios permitisse classificá-los cometendo melhor ou pior para o diagnóstico e vejam que aqui mesmo no grupo de estadiamento dois não tivemos significância estatística nos outros sim aqui porque havia poucos doentes na altura agora já temos mais mas ainda assim conseguimos ter uma diferença de um ano quase 12 meses em termos de prognóstico para os doentes através da utilização deste ponto de corte e isto permite caminhar no sentido da tal medicina da precisão ou personalizada em que de acordo com as características dos indivíduos podemos direcionar tratamentos mais agressivos ou menos agressivos ai eu não estava com o ponteiro portanto o que eu apontei não viam mas podemos direcionar tratamentos mais ou menos agressivos não apenas de acordo com o estadiamento dos doentes mas também com outras características que eles apresentem este trabalho continua em curso de facto já deu origem a mais aqui era uma tese de alteramento passou a uma tese de mestrado com mais doentes e focando apenas num num dos subgrupos este é outro exemplo com o câncer colo-retal eu escondi aqui este tabu ainda do grupo 1 e o grupo 2 porque este este trabalho também ainda não está está submetido mas não está publicado mas onde portanto com um recurso a técnicas de machine learning conseguimos classificar os doentes aqui de câncer colo-retal em dois grupos de acordo com o melhor ou pior prognóstico este grupo 2 com o melhor prognóstico com uma sobrevivência maior a longo prazo sobrevivência livre de doença e também com menor recidiva a longo prazo na área da medicina dentária há alguns trabalhos também este aqui inclusivamente já deu origem a uma aplicação uma app que funciona quer para computador quer para quer no telemóvel permite no fundo permite aqui não é foi usada a regressão linear aliada aliada a métodos de machine learning em que no fundo permite fazer a previsão da soma da distância mesiotis distal entre caninhos pré-molares para a futura dentição definitiva enquanto a criança ou o adolescente ainda está na dentição lista que pode ser particularmente útil para evitar tirar dentes antes da colocação do aparelho ou conseguir prever melhor a necessidade em vez de ser com tabelas rígidas ou mais rígidas que é o que tem sido usado até à data como a tabela de Moyers não sei se está aqui alguém da medicina dentária mas poderá ser bastante útil até porque o próprio clínico isto a partir do momento que o artigo esteja aceito está o link para a utilização e o clínico pode usar esta aplicação quer para prever para os seus próprios doentes como poder podemos ir recebendo dados caso seja permitido ou possível obviamente anonimizados anónimos de novos casos que permite eventualmente ter diferentes modelos para diferentes populações uma vez que desta forma acabamos por arranjar dados se fosse um estudo multicêntrico não é? eu disse-vos que vos ia mostrar um pouco do Orange no fundo isto é só um slide mas o Orange funciona com o widget nós ligamos por caminhos isto que estão aqui a ver são diferentes são diferentes classificadores temos aqui o CH2 árvores de decisão SVMs Support Vector Machines Ada Boost outros algoritmos aqui aplicados a uma tabela de dados estes dados são doentes isto é uma tese de doutoramento uma aluna de farmácia mas relacionado com a cardiologia em que nós aqui estamos a tentar prever mais no fundo o Major Cardiovascular Event a partir das features dos doentes nomeadamente de EPC células progenitoras endoteliais e no fundo os modelos já estão desenvolvidos nós podemos visualizar aqui e avaliar a qualidade dos modelos isto é a classificação dos algoritmos que é normalmente tem aqui a área sobre a curva precisão recall especificidade portanto tenho aqui o valor positivo a sensibilidade a especificidade a área sobre a curva destes diferentes algoritmos que eu comparei olham para isto e estão a ver que está tudo muito verde tudo muito bom embora para mim se fosse melhor o azul quer dizer melhor que é coisa da matemática mas o verde tem aqui boas classificações mas atenção que eu estou na fase de treino dos dados eu quando estou a treinar dados eu vou sempre acertar bastante se o algoritmo acertar mais ou menos vai acertar sempre bastante bem com os dados de treino porque ele foi desenvolvido com esses dados o que me interessa é saber se ele acerta quando lhe dou um doente novo para classificar e aqui vejam que já não é tão bom embora eu tenha valores relativamente bons de especificidade obviamente que eu vou comparar estes diferentes algoritmos nenhum destes SNN nenhum destes exemplos que vos mostrei é aplicado a imagem médica mas porque ainda não tenho exemplos para mostrar mas no fundo a ideia subjacente é a mesma nós queremos classificar bem portanto vamos sempre avaliar de que forma é que nós classificamos se acertarmos ou não se não acertar um pobre que também não nos interessa usar eu não vos vou amassar mais eu depois deste último slide tenho aqui alguns se tivesse tempo de mostrar sobre estas últimas partes mas não vos vou amassar mais agradeço desde já novamente à professora Filomena e à doutora Solmé por ter tido esta oportunidade aqui e agora estou aberta a dúvidas a questões que tenham e espero que vos tenha sido útil obrigado Bárbara foi sem dúvida foi sem dúvida acho que é dentro da temática esta foi uma temática que a professora Filomena à boa moda à bom modo dela que surge com estas boas ideias de introduzir este tema este ano da inteligência artificial e efetivamente é bastante interessante eu chamo a atenção para uma questão que temos no chat Bárbara consegue ler quer que eu me pergunte ok boa tarde tenho uma questão passou uma apresentação gráfica comparativa da performance em função da quantidade de dados entre a IA tradicional redes neuronais etc e apesar de haver uma melhoria da performance com o pão mais sofisticado é o framework há sempre um threshold a partir do qual já não há melhorias de performance assim nós a certa altura por mais dados que estejamos a dar ao programa ou ao algoritmo estamos a dar dados iguais ou muito parecidos portanto interessa-nos ir alimentando o algoritmo com com dados diversos com maior diversidade se a partir de determinado a partir de determinado momento nós vamos sempre repetir casos semelhantes e portanto a melhoria de performance não é tão grande assim por esse motivo porque se nós conseguirmos se tivermos um número ilimitado de variabilidade de dados e a performance faz certamente continuar sempre em sentido crescente a partir do momento que começamos a repetir chegamos àquele platô em que por mais dados não melhoramos a performance não sei se respondi mas espero que sim penso que sim na nossa visão a resposta foi bastante clara vou só dar aqui mais uma vez um compasso espera para ver se há mais alguma questão adicional temos mais uma questão no Q&A agora sim gostei a minha dúvida queremos uma medicina personalizada mas a IA não está a tornar também uma pouca tarefa mais difícil eu diria que não a partir do momento em que nós tenhamos dados e aqui entra um pouco também naquilo que o doutor Marcos disse há bocado se nós não tivermos se nós não tivermos as técnicas para extrair o genoma para extrair toda essa informação para cada um dos doentes também ter a inteligência artificial só a trabalhar nos dados sociodemográficos e na e na duração da doença etc não temos grande ganho visto dessa forma agora se nós tivermos instrumentos técnicas que nos permitem obter dados mais variados possíveis nas ómicas todas na parte familiar etc integrarmos isso tudo num algoritmo penso que a inteligência artificial poderá ajudar bastante no campo da medicina da precisão uma vez que nós vamos ter para cada doente este doente é classificado desta forma vai ter benefício com este tratamento vamos ao tratamento vai ter benefício então é guardado o tratamento para outro que eu tenha e testado um alternativo neste não é o conhecimento padrões não é no fundo é o conhecimento e tudo aquilo que seja que englobe o conhecimento padrões eu penso eu que terá grandes benefícios da inteligência artificial não só no ganho de tempo mas também na probabilidade de acertar exatamente claro que não vai substituir o clínico agora se o clínico em vez de estar a olhar para a imagem para uma imagem grande à procura com os olhos a barreira e a imagem com os olhos se ao mesmo tempo tem a imagem o algoritmo diz eu acho que é isto mas olha para aqui só para este cantinho aqui na parte superior direita o ganho de tempo é extraordinário vejam aquele exemplo que eu mostrei deste abstrato que foi mandado para um congresso em que foi comparado na ressonância magnética o algoritmo tradicional a sequência tradicional com uma que usa deep learning temos 70% de ganho no tempo se nós conseguirmos para o doente é bom porque está menos tempo dentro da máquina para o clínico também e para a população de doentes melhor ainda porque em vez de se diagnosticarem 10 casos por dia podemos diagnosticar 100 por dia e estou a falar é um bocado absurdo os números que estou a dizer mas conseguimos tratar mais rapidamente e portanto aí acho que é que as benefícios serão enormes o ganho de tempo repercute-se depois ao longo de todo o processo exatamente do processo todo o diagnóstico vai se traduzir num ganho de tempo também no tratamento claro para que depois tivermos os robôs a realizar as cirurgias não sei se é bom ser mau também não é portanto mas o ganho visto por causa do fim do processo o fim do processo seria seria nesse tipo de fim de processo a ser a altura ou o tempo estagna um bocadinho mas no diagnóstico o ganho é extraordinário outro dia me diziam eu agora faço o dobro das ressonâncias em metade do tempo o que é muito bom com todas as dificuldades que nós sabemos disso exatamente da leitura e da avaliação porque à medida também começamos a ter mais informação começa-se a ser também mais difícil de exterminar exatamente então penso que podemos dar por determinado dia de hoje podemos concluir terminar em bom sucesso começámos continuámos e terminámos com sucesso na próxima semana iremos abordar o tema da imagilogia por ressonância magnética e portanto aguardamos a todos uma boa semana tchau 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 A CIDADE NO BRASIL